Muito boa tarde São Bento do Una, muito boa tarde Brasil, começa aqui mais um programa A Voz do Povo, apresentação motinha com o seu comentário, a sua opinião, nós somos cada vez mais líderes em audiência. Muito obrigado pelo carinho de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir de agora o programa A Voz do Povo vem com muita informação, muita notícia, muito debate e para fazer o programa comigo e com você, Rizanjo Espíndola, boa tarde. Boa tarde motinha, boa tarde a todos os nossos queridos seguidores, uma ótima quinta-feira para todo mundo, ainda estamos em obras aqui pessoal, a imagem não está muito boa, eu prometo que segunda-feira a gente volta com tudo, mas por enquanto, aguentem aí. Olha só motinha, já vou dando logo um boa tarde, a Giselma Costa, nossa amiga, minha cunhada, ela diz assim, boa tarde, estamos aqui ligadinhos no programa, hoje minha princesa Tauane está completando seis anos, graças a Deus, parabéns para essa princesa Tauane, abraço para ela e para todos vocês, obrigado pela audiência Giselma, a Levi Souza diz, vamos que vamos motinha. A Marceline também, a Marceline Santana, motinha, está dando boa tarde aqui, ela diz, vamos, boa tarde. O Jonathan Carlos diz, boa tarde motinha, estou ligado aqui no seu programa, a Levi Souza, a Maria Luísa Mendes e a Cláudia Início diz assim, boa tarde, um forte abraço para vocês, estou aqui em Belo Jardim, motinha. Muito obrigado a todas, todas vocês, todas e todos que assistem nosso programa, obrigado pelo carinho, obrigado, parabéns aí a Gilma e a menina dela, minha filha Tauane, por mais um ano de vida, graças a Deus, que a gente possa comemorar por muitos e muitos anos, viu Tauane, muitos e muitos anos, se Deus quiser, a gente vai vencer esse coronavírus e vamos só comemorar, vai ser seis agora e o ano que vem é 6.1, porque a gente tem que fazer comemorando os dois, o desse ano e o do ano que vem, parabéns, Deus te abençoe. Rizanjo Espírito, vamos começando aqui o programa, quero pedir a vocês, que vocês possam comentar, compartilhar, mande áudio, mande vídeo, monte texto, aqui a sua opinião é importante para a gente, sua opinião aqui é muito importante para a gente, aqui a sua opinião é importante. Olha, eu queria começar o programa hoje, vamos começar com a notícia da polícia ou do São Bento do UNAM já? Polícia? Pronto, daqui a pouquinho eu vou trazer os vereadores que vão debater sobre a vacina, eu vou trazer aqui o vereador Newton, que falou sobre a cesta básica da escola que não estão entregando, inclusive eu recebi muitas ligações e Newton vai falar aqui e vou falar também sobre ontem a sessão da Câmara, como foi, vai falar aqui os vereadores da oposição, da situação, inclusive vou também mostrar um áudio ontem que eu fui convidado a sair do plenário, a TV Diário, Montinha e a TV Diário, e o vereador João Medeiros disse o que achava de mim e da TV Diário, justificando para que eu pudesse sair do plenário, eu que faço a cobertura da sessão da Câmara, desde a primeira sessão, agora 2021, porque antes a TV Diário não tinha oportunidade, agora que está tendo, a empresa está fazendo, a empresa da TV Diário, a empresa, volta a valer essa comunicação, faz trabalho, meu trabalho, mas ontem fui convidado a sair pelo vereador João Medeiros, mesmo eu vou botar aqui, já já a gente vai falar muito sobre isso, e sobre a vacina de São Bento, antes eu quero convidar vocês para entrarem no programa, muito bom o programa hoje, e dizer o seguinte, Pernambuco, o governador de Pernambuco, iniciou a vacinação da polícia militar, polícia e profissionais da segurança, polícia e profissionais da segurança pública estão sendo vacinados em Pernambuco, Rizanjo Espíndola coloca a matéria na tela da TV Diário. Graças a Deus, estou podendo tomar a vacina hoje, e a sensação vai ser de proteção durante o trabalho, e dessa forma, a expectativa é que a gente possa atuar numa eficácia mais acentuada ao servir a população. Me sinto honrado em ser um dos primeiros policiais a serem imunizados no combate à Covid-19, sendo uma das instituições que está de frente nessa batalha. A partir de agora, todas as vacinas que chegam a Pernambuco, vai ter já uma parte destinada aos profissionais de segurança, isso oferece uma tranquilidade maior para eles que estão na linha de frente, muitos fazendo cenas de crime, muitos fazendo abordagem policial, então isso tudo é fundamental e necessário dentro do Programa Nacional de Imunização. Parabéns ao governador, parabéns ao governador, parabéns aos políticos que se preocupam com os policiais, que se preocupam com os profissionais da segurança pública. Porque essas pessoas, os policiais, policial militar, policial civil, delegado, profissionais da segurança, enquanto a gente está dormindo em casa, essas pessoas estão na rua, doando a vida deles, trabalhando por nossa segurança, revistando, prendendo e pode, com certeza, se infectar no trabalho. Além de correr o risco de vida, porque estão no corpo a corpo, durante as noites e os dias, podem também se infectar. Então, parabéns, uma classe que precisava rapidamente, então, merecidamente, ser reconhecida e vacinada. Graças a Deus, aos cientistas e aos políticos que enxergaram. Antes tarde do que nunca, mas fizeram parabéns. Risângelo Espíndolo, comentário do povo. Bora lá, Moutinha, comentando aqui, a Rubivânia Brito, diz assim, boa tarde, manda um alô para nós aqui no Sudré, viu? Ela está lá no Sudré, a Rubivânia do Sudré. A Levi diz assim, e depois lhe pediram desculpas. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. É de onde Santana, lá do sítio, está mandando ela, diz assim, boa tarde, Moutinha. Risângela, Deus os ilumine. Você também, toda a sua família. Aí, lá na Águeda, está dando boa tarde a gente, Moutinha. A Levi diz assim, isso não foi crítica, até porque você está fazendo a cobertura, não por ele, e sim pela oposição. A Levi Sousa continua comentando aqui, a Renata Maria Valença, olha que legal, está aqui com a gente, boa tarde. A Suzy Pereira, tia Suzy, professora Suzy, está aqui também, Moutinha. Deus os abençoe. A Marli Vilela, a Betânia Monteiro também está dizendo, boa tarde, Moutinha e Risângela. Deus abençoe vocês. E é isso, Moutinha, os comentários não param aqui. Olha só, só um instante, a Ângela Tenório também diz, oi, boa tarde, meus amores, um forte abraço, Moutinho. Obrigado, um abraço a todas vocês, todos e todos. Vamos lá, para começar o programa eu vou explicar, porque muita gente ligou para mim. Eu recebi muitas mensagens ontem, ainda na Câmara de Vereadores, recebi depois ligações dos vereadores, amigos, patrocinadores, todo mundo querendo saber o que aconteceu. Veja só, ontem, ontem, a sessão da Câmara, todo mundo estava assistindo e esperando a resposta dos vereadores, que é o poder legislativo, eleito pelo povo, para representar o povo. Todo mundo estava esperando o que é que os vereadores, independente de partida, iam dizer sobre São Bento do Una, pela segunda vez, ter problema com vacina. Na primeira, foram seis, mas ontem, pá de férias, disse que foi 400, eu vou botar aqui, mas foram seis, segundo o povo da prefeitura, a primeira vez. Na segunda vez, São Bento está com 2.805 vacinas, 2.800 para arredondar, em análise, para saber se usa ou não usa. Deus queira que use, mas está em análise e pode perder a vacinação. O povo ficou indignado, todo mundo, na segunda-feira, quando soube. A TV Diário, o programa Voz do Povo, foi o primeiro meio de comunicação, jornalístico, a trazer a informação que isso estaria acontecendo. Não foi? Por quê? Porque uma professora chegou aqui em casa, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu estou com pedreiros aqui, serventes, pessoas trabalhando, dizendo, Motinha, levei minha mãe agora na central de vacinação, e disseram que não vão vacinar, porque teve um problema com a vacina. Nós, jornalisticamente, profissionalmente, dentro da ética, dentro da imparcialidade, demos a informação, ligamos para o secretário, Aldri, chefe de gabinete, ele está com problema de saúde na família, ele me explicou e educadamente, me passou o número do secretário da prefeitura, o secretário de administração, que educadamente me atendeu e explicou o que estava sabendo naquele momento, mas que a qualquer momento iria dizer alguma coisa. Você estava acompanhando, eu fiz tudo isso ao vivo, não quiseram falar ao vivo, mas explicaram. À tarde, os canais de televisão do Brasil todo repercutiram, em São Pernambuco repercutiram, rádios e canais de TV. Ontem o povo estava esperando os vereadores que iam falar, iam falar, e esperaram a base, só que tentaram de tudo para causar um tumulto, para fugir do foco. E um desses, isso é meu pensamento, posso até estar equivocado, mas eu imaginei que o que tentou o vereador João Medeiros foi causar um tumulto, uma briga comigo, porque ele pediu para que eu saísse do plenário, do plenário da casa, usou do artifício, que a Câmara está durante uma pandemia e está limitando o acesso de pessoas na casa, mesmo um profissional, porque eu estou lá com minha empresa de comunicação, minha empresa, eu sou micro empresário, eu tenho uma empresa aberta, CNPJ, tudo direitinho, tudo dentro da lei, trabalhando. Eu trabalho com assessorias, eu faço assessorias para alguns vereadores, empresários, eu tenho empresários que a gente faz assessoria, e alguns vereadores. E, como radialista, apresentador de TV, jornalista, enfim, entre aspas, que eu não tenho carteira de jornalista, eu sou professor. Mas, não precisa ir no Brasil, enfim, é outra história. Estou fazendo a cobertura, meu caderninho lá, escrevendo, vou anotando, vou conversando e vou dando minha assessoria aos vereadores, para quem eu trabalho. Fui pedido para que me tirassem da sessão da Câmara. E eu vou passar agora para vocês, então, como foi, e a gente vai debatendo aqui. Para começar o programa, só para começar. Rizanjo Espinto, vamos ouvir. João Medeiros pediu para que eu saísse do plenário da Câmara. Coloca na tela da TV Diário. Fechado, para visitação pública, é uma questão de ordem. Não está, presidente. Eu queria saber por que o senhor Zé Mota está aqui. Ele faz a cobertura da sessão. Ele faz a cobertura da sessão, mas ele se manifestou na minha fala. Não pode se manifestar. Então, eu exijo pela questão de ordem e obedecendo todos os protocolos que Zé Mota se retira do recinto. Beleza. Se não, a gente pode trazer, eu vou trazer meu representante também, de, 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 meu representante, que a gente sabe que Zé Mota, presidente, é uma pessoa partidária, ele não é uma pessoa de notícia. Beleza. O senhor está entendendo agora o que eu quero dizer? Ele é uma pessoa que tem um partido. Ontem fez um vídeo com o senhor. Eu peço pelo aguardar no sofá. Olha. Peço o Zé Mota que aguarde lá. O senhor está entendendo? Ele está assessorando... Sem problema nenhum. Ele está assessorando Diogo, professor. Não, não. Tudo que Diogo diz aqui, muita coisa, quem diz é Zé Mota ele. O senhor está entendendo? Aqui tem que ser feito o justo. Aqui ele faz a cobertura da sessão pela TV Diário. Não tem problema que ele fique lá. Sem problema nenhum. Mas a TV Diário é chapa branca, o senhor não sabe. Não, é a cobertura da sessão todinha aqui. Olha, ontem... Olha, só a questão de ordem, viu, presidente? Só a questão de ordem. Ontem, Zé Mota saiu com o senhor, Diogo professor, Sid Clay. Quem foi mais, Sid Clay? Os três, né? Vereadores de oposição. Então, nós vemos que é tendenciosa... Não, vereador, mas se a vossa excelência chamar, ele sai com a vossa excelência também. Sem problema nenhum. Não, eu sei, mas o senhor está entendendo qual é o meu pedido, né, presidente? Tranquilo. Se aqui, se precisar de Zé Mota para sair com qualquer um vereador, ele sai também. Não, não, Zé Mota, pode ficar... Só está sendo colocado na TV Diário os vídeos da oposição. Eu pedi para ele botar um vídeo meu, ele não botou. Quero que coloque todos os vídeos... Ele está recebendo pela Câmara para isso. A vossa excelência tem que pedir, não. Quem paga sou eu. Ah, então ele é... O senhor está entendendo agora? Questão... Quem paga é o senhor. Está a serviço de todos os vereadores, Zé. Quem paga é o senhor pessoalmente. A Câmara não paga nada aí. Está a serviço de todos os vereadores fazendo a cobertura da sessão. Entendeu? Questão de ordem, senhor presidente. Bem, vocês ouviram aí. Vocês ouviram aí. O vereador João Medeiros, depois ele se desculpou. Eu vou botar aqui. Hoje eu ia fazer um discurso diferente. Mas, como ele se desculpou, ele ouviu o equívoco que cometeu. Porque, primeiro, eu não me manifestei na casa. Não me manifestei. Ou ele ouviu demais, ou quis que eu saísse. Não sei. Não sei. Ele não disse. Depois ele pediu desculpa, mas não disse o porquê. Ele, no começo do discurso, disse que eu tinha me manifestado na casa. Eu? Quem disse a ele? Porque o vereador, no discurso, ele disse assim. Que começaram a cobrar do João Medeiros. Do João Medeiros, não. Do prefeito. Ninguém cobrou dele. Cobrou do prefeito que tivesse um vigia. Como eu disse aqui no programa. Por que não deixaram um vigia? Por que não deixam, a partir de hoje, um vigia tomando conta das vacinas? E aí o vereador João Medeiros disse, no discurso, que nenhum prefeito nunca tinha deixado. Inclusive, Débora não tinha deixado. Vigia tomando conta de vacina. Aí Newton, da rádio, lá atrás, disse assim. Mas, vereador, as vacinas do Covid chegaram em março. Débora saiu em dezembro. Aí ele não gostou e disse que tinha sido eu. Pediu que o presidente pedisse que eu saísse da casa. E eu, educadamente, prontamente, saí do plenário. Depois ele perguntou quem me pagava, quem não pagava, se eu recebi TV diário, não recebe da Câmara de Vereadores. Não recebe. Mas poderia. Até porque tem lá na prefeitura, a Câmara, as Câmaras das prefeituras, elas podem contratar empresas legais, legalizadas, para fazer serviço de comunicação. E a minha empresa está legal. Não tem problema. Mas não sou eu quem faz outra empresa. Não tem problema, isso aí é outra escolha. Eu faço assessorias para os vereadores. Eu sou um profissional de comunicação. Eu fazia assessoria para a prefeitura. Para a prefeita Débora. Ela perdeu. O prefeito novo contratou outros profissionais. Não tem problema. A TV diário segue. Eu faço assessoria. Estou aqui à disposição de fazer assessoria dentro da minha empresa de comunicação para qualquer profissional. Empresa, posto de saúde. Eu faço aqui posto, pit stop. Deixa eu mostrar. Me dá aqui, Rizangela. Meus patrocinadores aqui. Essa folha aqui. Eu trabalho hoje, eu trabalho hoje, para GS Móveis, empresa de móveis, ali perto da maternidade, Rua Joaquim Nambuco. Granja Almeida. Eu faço assessoria. Granja Almeida, vocês veem aqui. Granja Almeida. Farmácia Droga Vida. Eu trabalho para a Farmácia Droga Vida. Farmácia, faço aqui assessoria. Darinto Confecções. A loja de Darinta. Campos Poupas. Granja Acosta. Distribuidora Flor de Lys. Posto Pit Stop. Marceline Santana. Coach emocional e humanizado e analista comportamental. Ótica Alana Modas. Frigorífico e Pujuca. Moto Peças mais barato. Pronto. São meus patrões. Além de vocês. E dou assessoria a alguns vereadores. Diogo Professor. Avanildo. Agora, Cid Clei do Hospital. E Cícera da Rua Nova. As pessoas que a gente presta uma assessoria. Cícera da Rua Nova. Cid Clei do Hospital vai começar agora. Eu já tinha Diogo e Avanildo. Graças a Deus, Cícera entrou. E ontem, Cid Clei. Pronto. Eu tenho quatro vereadores que eu faço assessoria. Os outros, a gente vai na amizade, conversa, são. Então, eu sou um profissional de comunicação. Eu saí, fiquei lá no arredor da câmara, na parte que tem sofá, cadeira, confortável também. Eu só não estava no plenário. Mas, Avanildo, presidente, com muito profissionalismo na câmara, ele botou um sistema de som que quem está fora escuta. E eu fui fazendo meu trabalho. Depois, a gente conversou, o vereador João Medeiros viu que tinha cometido um equívoco. Veio falar comigo e disse, olha, você se equivocou. Quem falou não foi eu, foi Newton. Newton confirmou. Os vereadores que estavam do lado também disseram, não, foi Newton. Ele veio, me pediu desculpa. Eu disse, não, não tem problema não, está desculpado. Agora, se puder, vai lá no microfone e diga lá no microfone. Porque as pessoas que estão em casa estão achando que eu estava bagunçando ou que a gente estava brigando e isso não aconteceu. Ele disse, não, eu vou, vou pedir a questão de ordem e vou me desculpar. Coloca na tela, Risângela, depois desse tumulto todinho, ele foi lá e se desculpou. Vamos lá. Da questão de Zé Mota, que estava aqui no plenário, eu quero também aqui, porque eu estive lá conversando com ele, certo? Pedi desculpas a ele, porque eu entendi que ele tinha se manifestado na minha palavra. Entendeu? Aí o vereador Nilton está dizendo que foi ele. Disse, Zé Mota não se manifestou. Então, eu quero aqui, seu presidente, me desculpar, está certo? Me desculpo com Zé Mota, não quero atrito com ninguém, principalmente com ele, está certo? E também peço desculpa à presidência por ter, não é, estigado vossa excelência a tomar a medida que tu morro. Então, eu não gosto de meio termo, ou é ou não é, está certo? Então, se eu me excedir, estou pedindo desculpa aqui, tanto à vossa excelência, como também à José Mota, que faz o programa da TV Diário. Aproveitando o ensejo, seu... Pronto. Está aí. Para aceitar desculpas, não tem problema, está certo? Eu até conversei com ele ontem, não vou expor aqui a conversa que a gente teve, mas foi uma conversa boa, que eu disse a ele os pontos que eu enxergava, né? Dele, da Câmara é o que mais faz, acho que é o único que faz severas críticas, mas enfim, passam, não tem problema não. Eu estou mostrando aqui os dois lados, porque muita gente me ligou, perguntou, os amigos ligaram, perguntaram, patrocinadores, não. Aconteceu isso, pediu, eu educadamente, eu podia ter justificado, não foi eu, vou ficar, não. O presidente, não tem problema não. Depois, eu me explico, eu vinha hoje aqui e ia me explicar aqui, né? Se não tivesse tido a conversa que tivemos, hoje não tinha problema, eu vinha aqui e ia explicar e ia me defender. Lá no plenário eu não posso, nem eu, nem você, nem nenhum cidadão pode falar, só vereador. Eu, infelizmente, não sou vereador, estou lá como um povo, como um simples e humilde, trabalhador, que trabalho com jornalismo, que foi impedido em vários meios de comunicação de trabalhar outros que eu já trabalhava, por conta de política, foi impedido, que tenham a TV Diário e tenham vocês ao meu lado, e eu sou profissional, eu trabalho com comunicação, como milhares de profissionais nesse momento estão fazendo o mesmo programa que eu faço, de notícias, em rádios, TV e web, TV aberta, enfim, está explicado. Vamos para frente, não é isso? Vamos lá. Rizanjo Espíndola, traz a voz do povo que eu vou trazer agora os vereadores falando sobre a vacina. Isso foi só o aperitivo da Câmara ontem, mas vamos falar da vacina. Vai falar aqui hoje os vereadores, o prefeito, a matéria da TV, olha, a TV Sb1 fez uma matéria explicando a perca das vacinas, o prefeito gravou um vídeo, falou, e depois os vereadores do governo fizeram a defesa, tentaram explicar. Bruno Braga, João Medeiros e Léo, eu vou colocar no programa sim, hoje, e depois os vereadores da oposição que deram a opinião. Padre Fera, Pezinho, Avanil, Diogo e Cid Clei. Também trago matéria de Nilton da Rádio, as feiras, as sextas das escolas, que o pessoal está dizendo que não está recebendo. Diogo, professor, que fez o requerimento que nós pedimos aqui do programa, para limpar o esgoto lá da Rua da Vara, e a matéria que o João Medeiros disse do vídeo que eu fiz, que foi sobre a PS 193, que quebraram as vias, eu fiz a matéria, com os meninos fui chamado para fazer, depois eu vi que o funcionário profissional da máquina fez um vídeo pedindo desculpas pelo que tinha feito, justificando, dizendo que não foi por mal, eu vou passar aqui no programa também, né, e é, isso, vamos lá, vamos trazer a voz do povo, vamos lá. Bora lá, Maltinho, olha só, Evânia Azevedo já está com a gente, dando boa tarde, dizendo programa, show, a Marli Vilela diz, muito bem, Maltinha, a Denilda Nascimento diz assim, muito bem, Maltinha, deixa para lá, você é um cara do bem, a Maely Torres, abraça Maely, ela diz, não é de hoje que você incomoda, meu amigo, a Lúcia Azevedo está aqui, a Rosemary Amarim, o Márcio Silva está dizendo, boa tarde, Maltinha, a Giselma Costa está dizendo, amém, né, pelas felicitações de saúde e muitos anos de vida para a Tauane, a filhinha dela, deixa eu ver quem dá mais, a Levi está, muitos comentários aqui, viu, Maltinha, Carlos Batista está dando boa tarde, a Levi diz assim, eu fiquei muito triste em ver, né, ontem, aquela palavra, inclusive ela comentou na hora, ela estava comentando, pedindo até para você não sair, mas Maltinha fez o certo, né, Maltinha, a Claudine Saraus comentou também, não vou ler, porque o Jorge Marques também está dando boa tarde, a Gracinha Barbosa, a Marceline Santana, boa tarde, a Verônica Vitalino diz assim, dá um alô para o povoado da Colônia, jupi! Eita, alô, Colônia, grande abraço ao povoado da Colônia, beijo no coração de todos vocês. Maria do Carmo Lopes está aqui com a gente, dando boa tarde, a Maria Betânia, boa tarde, Maria Betânia, lá na UNA dos Cordeiros, que coisa boa, o Getúlio Santos também já está com a gente, Maltinha, a Rosemary Soares está com a gente, olha que beleza, a Maria Luísa Mendes, a Rubivânia, que pediu um abraço lá para o Sudré, e a Cida Pacheco da Silva está com a gente, inclusive, Cida recebeu a segunda dose da vacina. Eita, coisa boa. Bom dia, vamos lá. Então, minha gente, vamos lá, vocês vão comentando aí, vejam, a TVSB1 fez a matéria, o vídeo do Naldinho Oliveira, eu vou passar aqui, as vacinas estão praticamente perdidas, praticamente perdidas, um erro não é da geladeira, não, como quer dizer que o erro é da máquina, o erro é humano. Por que é humano, Maltinha? Porque, primeiro, não deviam ter parado de vacinar, se estivessem vacinando, não tinha acontecido. Depois, segundo erro, não deixaram ninguém tomando conta, né? Então, o erro, e não é, terceiro erro, não é a primeira vez, não é a primeira vez. Já é a segunda vez que São Beto tem problema com a vacina. A primeira vez, perderam algumas doses, inclusive foram demitidas pessoas, a secretária da época teve que, pediu, segundo informações, ela pediu exoneração, afastamento, não sei, saiu, entrou essa secretária agora, que é sobrinha do prefeito, está interinamente. Então, é outro erro, quatro erros. Por que é interino? Ou é, ou não é? Não é? Por que não? Ela é uma profissional, é uma enfermeira, por que não ser a secretária de saúde? Por que ela é secretária interina? Não, secretária, nomeia logo e pronto, o que que tem? Ela não é profissional, ela não é enfermeira, ela não pode ser, como qualquer outra enfermeira, ou qualquer outra pessoa pode, nomeia. Ela está interina. Eu já acho um erro aí, né, a gente está numa pandemia, no meio de uma guerra, que não é culpa dela, isso aí já é o jogo para o prefeito, é um recado que eu dou. O Batete é, nomeia logo, ela é a secretária e ponto final, o que é que tem? Se não for, ela é outro. Ela é uma boa profissional, todo mundo conhece, nomeia. Pronto, é outro erro. Nem a própria secretária está com o pé todo dentro, na secretária. Ela está com o pé dentro e um fora, ela é interina, ela não sabe se está para cá ou se está para lá, para cá. Então, nomeia a secretária. Primeiro ponto, nomeia a secretária. Segundo ponto, não tem feriado. Padre feriado até disse isso. Vem feriado aí de tira dente, vem feriado aí de aniversário de São Bento, que vocês não parem. Vacine o povo. Segundo, deixa pessoas trabalhando. Se não é as mesmas pessoas todos os dias, faz três grupos. A pessoa trabalha um dia e folga dois. Mas não pode deixar ninguém, a vacina sem ninguém tomar conta. Acontece. Se desse uma queda de energia, como vocês acharam que era, se acontecesse o que aconteceu. Agora, eu acho que é falta de cuidado, falta de cuidado, dizê-lo pela vacina, que é um bem tão precioso nesse momento. É minha opinião. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Vamos lá. A TVSB não fez uma matéria. Parceira, a gente vai passar aqui. E depois o prefeito Bateté falou sobre a vacina. Eu vou passar aqui. Coloca na tela, Rizanjo Espíndola. Um relatório explicando problemas na estocagem de 2.805 doses de vacinas contra a Covid-19 da cidade de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, estão sendo analisadas após oscilação de temperatura na Câmara de Convenção, onde elas estavam armazenadas. A Prefeitura Municipal suspendeu a vacinação no município. Outras 410 vacinas contra outras doenças também estavam armazenadas nessa Câmara. As doses da Coronavac e AstraZeneca continuam na cidade. O que foi encaminhado para a 4ª Gerência Regional de Saúde, em Caruaru, foi o relatório informando o ocorrido. A reportagem da TVSB Una entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que disse, em nota exclusiva, já ter encaminhado ao Ministério da Saúde, na última segunda-feira, 5 de abril, o relatório fornecido pelo município. Agora, aguarda-se um posicionamento do órgão federal sobre a avaliação do caso e as medidas cabíveis. A Secretaria Estadual de Saúde ainda ressaltou que, para casos como esse não ocorram, é importante os gestores municipais fazerem o monitoramento pernamente, inclusive aos finais de semana e feriados das suas câmaras frias, que devem funcionar dentro dos parâmetros exigidos para a conservação das vacinas. Além disso, é indispensável o controle dos estoques das doses contra o novo coronavírus e planejamento para que o insumo beneficie os grupos prioritários, logo que sejam entregues às secretarias municipais. Ou seja, é importante que tenha um calendário pernamente de vacinação sem paralisação em razão de nada, pois cada dose representa a proteção de mais uma vida. Enquanto aguarda a resposta do órgão federal e para auxiliar o município, não prejudicando a população, 400 doses do estoque estratégico estadual estão sendo disponibilizadas para a cidade dar continuidade às suas ações. O prefeito Alexandre Bateté e o vice Paulo Renato estiveram na Praça Cônicos Rodrigues, onde foi montado um ponto de vacinação para aplicação da segunda dose de pessoas com idade entre 70 e 79 anos. É a primeira dose para a faixa etária de 65 a 69 anos, além de profissionais da saúde. Logo no início da campanha de vacinação, houve relatos de que teria tido perda de vacinas após profissionais de saúde deixarem aspiradas dentro de seringas, que aparentemente era para facilitar o serviço. No entanto, o procedimento fez com que as doses fossem perdidas. Porém, não houve confirmação desse fato pela Prefeitura. Entenderam agora a matéria. Se for um resumo, obrigado Naldinho Oliveira pelo resumo. Ele fez a matéria, muito boa, e resumiu toda a história. Minha gente, eu venho dizendo aqui, tem que ter cuidado com essa vacina. É porque está aparecendo que não estão com cuidado. Aí vocês vão ouvir aqui a justificativa. Teve um monte de vereador que disse, não, mas em outras cidades perderam. Quer dizer que o vizinho rouba, eu vou roubar também. É porque o outro cabo lá, fez errado, eu faço também. Não justifica. A justificativa é tomar cuidado. Não se pode. E teve gente, vocês vão ouvir, viu? Teve vereador que botou a culpa em vocês. Disse que a gente, que vocês, estava tossendo, estava achando bom. Quem está achando bom? Quem? Ninguém, rapaz. A gente está bravo. A gente está triste. A gente está com tudo, né? Todo aquele sentimento de tristeza. Porque pode perder, pode se perder 2.800 vacinas ou mais, ninguém sabe. Por isso nós estamos tristes. Quem está achando bom? Não existe. Minha gente, vocês do governo Batité precisam desmanchar o palanque. Vocês erram e querem jogar a culpa no povo. Tudo que vocês fazem de errado, vocês dizem que o povo está torcendo contra. Tem vereador que disse que dentro da secretaria tinha cheio de inimigo do prefeito. O prefeito tem inimigo dentro da secretaria, tem inimigo não sei aonde. Ave Maria, se eu fosse o prefeito Batité, mande rezar no senhor. Porque se o senhor tiver os inimigos que o vereador João Medeiro disse que o senhor tinha, Deus o livre. Deus lhe abençoe porque o senhor não tenha. O que eu acho? Eu acho, eu tenho certeza. O senhor não tem um inimigo. O senhor pode ter adversário político. Até porque o senhor não faz nada para ter inimigo. É uma pessoa boa como pessoa. A gente está questionando aqui a vacina, a administração. A sua pessoa eu respeito, é um pai de família, um homem casado, pai, avô, empresário. Não tem um problema. A gente conversa, se a gente se vê, faz muito tempo que eu lhe vi. Eu lhe vi no dia 1º de janeiro. O senhor correndo na sua função e eu correndo na minha função. Mas no dia que lhe vê, tenho total respeito pelo senhor. É a autoridade máxima na política do meu município. É o prefeito. Não votei. Não é do meu grupo político. O grupo que eu tenho o direito de votar, de gostar. Não é. Mas também não é meu inimigo. E eu tenho certeza que o senhor não tem inimigo. Só se o senhor estiver dentro do seu grupo. Como o vereador disse. Aí se tiver alguém dentro do seu grupo que quer tirar o senhor para entrar no seu lugar depois, é outra história. Agora, o povo não tem inimigo exato com político nenhum. O povo vota em uma pessoa, quando está gostando continua e quando não está, troca. Eu mesmo já votei em Dilma, já votei em Lula, já votei em Paulo Afonso, já votei em Paulo Bodim, já votei em Washington. Já votei em Débora, votei agora em Padre Fábio, já votei em André Valença para vereador, já votei em Diogo, já votei em mim mesmo, já votei em Washington para vereador. Uns eu deixei de votar, já votei em Peito Carreteiro, uns eu deixei de votar, outros eu continuo votando. Era meu amigo, Padre Fábio, meu amigo, o cara que eu conheci, um dos primeiros amigos que ele teve em São Bento quando chegou na igreja, fui eu. Candidado a prefeito, me pediu o voto do grupo político que eu trabalhava. Eu dizia que não, não, votei com ele, ele disse que quer andar comigo na campanha, eu digo, vou voluntário, viu? Padre Fábio sabe e o grupo político sabe. Campanha, voluntário. Andei com ele, eu, ele, temia, meu amigo, um cara que eu sempre respeitei e que me ajudou e me respeita muito. Eu tenho como meu irmão, um pai, é um pai que Deus me deu na secretaria, sempre me ajudou, ele de agricultura, eu de cultura, ele trabalhando comigo. Aí esses caras eram candidatos. Aí eu ia dizer que não apoiava, era, não, não tinha nada contra Batité, nada. Mas, os meus dois amigos eram candidatos, as pessoas que eu tinha mais afinidade do meu grupo, né? Eu sou, pronto, eu sou um dos caras que sou fã de Paulo Afonso. Eu, minha mãe que morreu, tá no céu, era apaixonada por Paulo Afonso. E eu disse a Paulo, Paulo, infelizmente não vou poder votar em você nessa eleição. Meu grupo tem candidato. E ele entendeu. Então, não me venham com essa desculpa que a gente torce contra, que o povo torce contra. Não, o povo escolhe. Uma quantidade, votou em Padre Fábio. Uma quantidade, achou que o Osto era melhor, votou em Osto. Outra quantidade, achou que Paulo Afonso era melhor, votou em Paulo Afonso. E a maioria achou que Batité era mudança e queria uma mudança e votaram nele. Mas eu não acredito que ninguém odeia o senhor, não. Se tiver, não é o povão, não. Só se for aí dentro dos grupos políticos. Rizângela, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o disco, vamos trazer o prefeito. O prefeito falou. Ele chamou o vice e falou sobre a vacina. Tentou explicar o problema com a vacina e disse que o governo de Pernambuco não foi deputado nenhum, não, viu? O governo de Pernambuco, Paulo Câmara, gosta dele quem quiser. Mas ele está fazendo um trabalho bom na saúde, está nessa pandemia. Ele mandou mais vacina. Vamos ouvir o prefeito Batité. Bota na tela. Boa tarde, gente. Estamos aqui com muita satisfação e alegria retomando a vacinação. Lamentamos muito o fato de ontem a gente ter cancelado as vacinas pelo motivo de um defeito técnico, estudar o prefeito. As vacinas estão sendo analisadas pelo Ministério, pelos órgãos competentes. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar a usar essas vacinas também. Temos a consciência de que não foi um erro humano, mas foi um erro técnico, um erro da máquina, do freezer. Portanto, São Bento do UNA pode ter certeza que o Paulo Renato e Alexandre Baté, a gente está comprometido com a verdade, com a transparência. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém. O defeito foi da freezer, mas já está tudo sanado, tudo caminhando em ordem. São Bento do UNA pode contar com o Alexandre e o Paulo Renato. Nós estamos aqui para trazer para São Bento mais felicidade e mais prosperidade. Valeu, um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Isso mesmo, Altinha. Olha só, enquanto a câmera aqui está reajustando, eu vou trazendo aqui o comentário do pessoal. Vá organizando aí para ver se volta a sua imagem. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui os comentários. Olha só, a Jacira Amorim, dona Jacira, eterna dona Jacira, minha ex-patroa, está aqui e diz assim, boa tarde, ligada no programa Show de Informações. Obrigada, dona Jacira e a Lara, viu? Ela cuida da netinha dela, também é nossa fã, viu, Maltinha? A Aparecida Torres também, a Aparecida Moraes. Ela diz assim, boa tarde, sou de Gravatar, mas São Bento é minha terra natal. Mas assisto todos os dias essa dupla maravilhosa, Risângela e Maltinha. Obrigada, Aparecida. Eita, Maltinha, a gente tem telespectadores em todos os lugares, né? Graças a Deus. A Neuza Almeida Cordeira, ela diz, boa tarde, Maltinha e Rizângela e todos de São Bento. Abraço. A Zefinha Cordeira diz, boa tarde, sou de São Bento do UNA, moro em São Paulo. Tenho saudade da minha cidade maravilhosa. Beijão, São Bento do UNA. Olha que coisa boa, Maltinha. O pessoal dos quatro cantos do Brasil, né? Aqui com a gente. Maltinha. Muito obrigado. Vocês viram agora o prefeito falando, não viram? Está vendo que eu passo aqui? Se o prefeito falar, eu passo. Agora eu não posso botar aqui sem ele falar. Na verdade, ele falou sobre a vacina. Eu só disse, prefeito, eu acredito, eu acredito, eu, Maltinha. É a minha opinião. Eu acredito que o senhor está com boa vontade na vacina. Ninguém duvida disso. Não pensa que a gente duvida disso, não. Quem disser isso, o senhor é mentiroso. Agora eu acho que o senhor precisa se empenhar mais. Não é só ter a boa vontade. Escuta o nosso programa, prefeito. Não manda os assessores ficarem assistindo para dizer o senhor, não, que eles ficam, talvez, não levam o que a gente diz. Porque esse programa aqui, prefeito, é a voz do povo. De quem vota no senhor e de quem não vota. Se o senhor peneirar, o senhor vai ver coisas que, às vezes, a assessoria não leva. Às vezes, por maldade. Às vezes, porque querem proteger o senhor. Blindar o senhor. A palavra é blindar. Entendeu? Cuide mais dessa vacina. O pedido que eu lhe faço é isso. Chegou a vacina, bote lá no refrigerador, deixe uma pessoa, 24 horas. Uma pessoa fica de 6 da manhã a 6 da noite, outra pessoa de 6 da noite a 6 da manhã. Ou então, o senhor bota uma pessoa de 6 da manhã a meio-dia, uma pessoa de meio-dia a 6 da noite, outra pessoa de 6 da noite a meia-noite, outra pessoa de meia-noite a 6 da manhã. O senhor, quem sabe, mas bote pessoas para tomar conta, contrate pessoas para tomar conta. É isso que eu peço. Outro pedido que eu lhe faço, que não é nem só pedido de motinha, é pedido do povo, é que, quando chegar a vacina, prefeito, comece vacinando. O senhor liga para as pessoas, manda os médicos. O pessoal, o senhor não, eu digo o pessoal, e já, para que 2.800 vacinas guardadas, tendo tanta gente querendo se vacinar? Aplica a vacina, aí guardaram, talvez excesso de zelo, perdeu. Talvez excesso de responsabilidade, perderam. Esse julgamento, se foi zelo demais ou irresponsabilidade, eu deixo para o povo. Eu deixo para o povo julgar, que é o povo que nos julga, e que julgue, principalmente, o senhor, que é político, que vai julgar na eleição, através do voto. O lugar de dizer que gostou ou não, é no voto. Então, que conserte isso. O que não pode é, toda hora, São Bento estar na mídia falando de vacina. Porque, a primeira vez, a gente nem divulgou. Teve pessoas ligadas ao senhor que disseram, olha, vocês nem divulgaram que perdeu as vacinas, eu pensei que vocês iam fazer o maior carnaval. Não, foi poucas. A gente acreditava que foi um discurso e tal, mas agora não tinha como. Já é a segunda vez e agora 2.800 vacinas que podem ser perdidas. Aí, por isso que a gente está mostrando e tossendo e rezando para não acontecer novamente. Risângela traz a opinião do povo e, logo depois, nós traz os vereadores do prefeito, agora que defenderam ele. João Medeiros, Léo e Bruno falaram e vão falar aqui em nome do governo. É a visão de quem é do governo. Eu vou trazer, depois eu trago a visão de padre, que é do PDT, do grupo de UOSCADET, e trago depois a visão do pessoal do 40, dos vereadores. Está certo assim? Bem democrático, para que todo mundo tenha voz. Risângela. Olha só, Maltinha, a Ângela Tenoro, o Jandeilso Batista Neves está aqui com a gente, a Marli Vilela e a Débora Almeida. Olha que coisa boa. Ela diz assim, abraços, Risângela, Maltinha, e todos os que estão acompanhando. Olha que coisa boa. Ela ainda comenta assim, Maltinha, foi aberta uma sindicância interna para apurar o que aconteceu e as responsabilidades? O controle interno do município apurou o caso? Então, a ex-prefeita de São Beto Duna, Débora Almeida, deixa aberta essas duas perguntas, Maltinha. Você sabe dizer se foi aberta uma sindicância interna para apurar o que aconteceu e as responsabilidades? E também você sabe se o controle interno do município apurou o caso? Maltinha. Boas perguntas. Até agora, não. Eu vou fazer o seguinte, Risângela, nota aí e eu vou ligar para os secretários depois do meu programa, ver, eles sempre atendem. Eu vou ligar para um dos secretários, para o chefe de gabinete, que eu tenho mais acesso. É um que realmente, diretamente, atende para saber fazer essas indagações e trago no programa de amanhã. É muito bom que o façam. Precisa que investiguem. Já descartaram o erro da CELP, de energia, está descartado. Já descartaram também sabotagem, porque João Medeiros achava que poderia ser isso. Descartaram ontem. Depois ele mesmo descartou e leu também. Mas para vocês, não se dê câncer para saber, realmente, quem é responsável, quem foi que botou a vacina lá, que horas foi que deu problema, desde que horas, desde quando a... Eu vou dizer, frisa, que é mais uma palavra gelada, ele frisa que é da gente, porque eu não sei o nome técnico dela, não. Mas desde quando e de que horas que deu problema? E por que ninguém viu? Deve ser investigado e aí, à medida disciplinar, quem vai tomar é o prefeito, não é motinha. Mas você em casa pode dar opinião. Traga a voz do povo, Risângela, que aí a gente vai ouvir os vereadores. Os vereadores do lado do prefeito vão falar e depois eu vou botar os vereadores de Washington, que no caso só tem um, é padre, e depois os vereadores do grupo Zé Almeida e Débora Almeida. Está certo? Vamos ouvir o povo. Bora lá, motinha, olha, a Quitéria Maria diz assim, boa tarde, Quitéria, lá de São Paulo, ela diz que vergonha, a Angela Tenório também, motinha, aqui com vergonha dessa situação, que São Bento não está vivenciando. A Raiane Silva diz assim, se fosse Débora a prefeita, o mundo já tinha desabado. A Levi Sousa diz assim, motinha, esse governo aí é sem... é sem confiança, é muito melhor que o Exército tome conta, que você já trouxe essa ideia. Tome em conta das vacinas, viu? Que o presidente Bolsonaro já até disse, já botou as Forças Armadas para vacinar, Exército Marinha Aeronáutica. Padre, vereador Padre Félia, que vai passar aqui, ele diz até assim, se o prefeito quiser, ajuda os vereadores, os vereadores ajudam a tomar conta. Mas se não der conta, a décima companhia em São Bento do UNA, dá. Garanto que no quartel não perde uma dose, porque se o cara perdeu uma dose, eu fui cozinheiro no quartel, se o cara perdesse um caroço de feijão, queimasse o feijão, perdesse uma culé, era punido. Lá no Exército. Então lá não se perde. Se o município não der conta, porque já perdeu duas vezes, tem que, o presidente e o governador, tem que tomar outra decisão. Vamos lá, traz essas opiniões. Motinha, o pessoal continua fazendo perguntas aqui. O Daniel Melo, jornalista aqui de São Bento do UNA, ele diz assim, em quanto tempo teremos o resultado das vacinas? Boa pergunta, Daniel Melo. E a Giselma Costa também, ela diz, quando vai sair o resultado dessas 2.805 vacinas? Motinha. Daniel, um abraço. Boa pergunta também. Outra pergunta boa, guardar e risando para eu perguntar ao pessoal da Prefeitura, se eles quiserem, eu faço uma entrevista, eu passo no programa amanhã. Se não, eu mando áudio, eu digo e noto o que eles disseram a mim. Mas é outra pergunta muito boa. mandem perguntas, eu pergunto ao prefeito, aos secretários, eu pergunto. É a voz de vocês, faço sim. Vamos ouvir os vereadores? Vamos lá? Só mais uns comentários aqui rapidinho. Bora lá, só mais uns comentários aqui rapidinho, Motinha, olha só. A Levi só diz assim, essas não prestam mais. Quem é doido de tomar mais elas? As vacinas, né? O Jean-Deus diz assim, Débora Almeida tem postura em tudo o que faz. E o João Marcos está dizendo, conversa M. João Marcos, olha que palavras, viu, João? João, quem mandou um abraço? João Marcos é quem? Não sei o que é, nem é. João Marcos. Não, João Marcos. Se for a mesma pessoa que eu estou achando, um amigo meu de pesquera mandou um abraço para você. Olha só, a Ladijane Cavalcante diz assim, muito bem, Motinha. E a Ângela Tenor não gostou, viu, desse comentário do João Marcos. Ela diz assim, ou a educação, kkkk. A Denilda Nascimento está assistindo, está dando boa tarde a gente. A Gisele diz assim, como vamos saber se essas que estão tomando, elas ou não? Muitas dúvidas. E a Jacira Amorim diz assim, concordo com o Rayane Silva. Se fosse com Débora, todo mundo cair em cima. Motinha. Vamos lá, vamos ouvir os vereadores agora, e vocês vão dando a opinião. Veja o que diz, está na ordem, Gisele, ou não? Você vai botar aleatório, né? Olha, falou Bruno Braga, líder do governo, Léo da Ação Social e João Medeiros. Vamos ouvir a opinião deles, sobre a vacina. O que é que os vereadores que defendem o governo Batitec, são aliados dele, veja, quem é, eu vou para os três lados aqui, né? João, Bruno Braga e Léo, não é isso? Vamos lá? Está pronta? Não. É, enrolando mais do que, diga aí, quando estiver pronta, diga. Ela está procurando ali, porque são muitos vídeos. Esses três, são os vereadores do governo, do prefeito, que fizeram a defesa, tentaram explicar o que foi que aconteceu com a vacina e deram a opinião deles. Aqui vocês dão a opinião de vocês, mas também tem a opinião deles. Vocês ouviram o prefeito, né? Agora vamos ouvir os vereadores. O líder do governo, de Batitec na Câmara, Bruno Braga, né? E mais, Léo da Ação Social e João Medeiros, está certo? Vamos ouvir Pezinho, que já está aqui no ponto? Não, aí Pezinho não é do governo, exame. Procura aí, você perdeu o feitone? Pelo amor de Deus. Ô meu Jesus, dá trabalho, viu? Fazer igual aquele menino da Record que faleceu. Dá trabalho, aquele pedido, bota exclusivo, né? Mas vamos ver. Aí vai quebrar tudinho aqui. Quer ouvir? Vamos fazer assim, vamos lá. Deixa eu fazer assim, a gente teve um problema aqui, vamos ouvir Pezinho, vamos ouvir Pezinho. Pezinho é adversário, Pezinho é oposição a Batitec. Vamos ouvir o que Pezinho disse e acha de São Bento estar com problemas de vacina, dando problemas toda vez. Vamos lá, bota Pezinho na tela. Eu venho aqui com muita tristeza, mas muito indignado, no momento que a gente estamos passando em nossa cidade, morrendo mãe de família, morrendo pai de família, morrendo jovens, enquanto um prefeito almício ao povo, um prefeito irresponsável, preguiçoso e covarde, porque eu venho nessa tribuna avisando prefeito, coloco os funcionários para trabalhar, pague hora extra, pague diária. Vacina não se coloca vigia, vacina se coloca nos braços, nos músculos do povo da nossa cidade. Cada vacina aplicada é uma vida salva. Você, prefeito, covardemente, na semana santa, deixou de dar o peixe ao povo do nosso município. Você preferiu ir tomar cachaça e colocar vacina em um freeze, sem as mínimas condições onde deveria estar atendendo o povo a quinta-feira, a sexta, o sábio, o domingo. Isto não tinha acontecido. Aí eu vejo aqui o vereador João Medeiro levantar uma tese, uma tese falando, já se desculpando porque isso foi o prefeito da promessa, da enganação e da mentira querendo colocar o povo da oposição como responsável por a tragédia que aconteceu. A tragédia que aconteceu é um prefeito perigoso omisso ao povo. Se aplica, se trabalha, se bota os funcionários, nada disso tinha acontecido. ele não se simboliza com os veloros, com os enterros que ultimamente a gente tem visto em São Beto do UNA, que coloca num boletim que já vai em 47. Você faz isso, prefeito, porque ninguém da sua família já se foi. A gente estamos vivendo um momento de guerra e nós não sabemos onde estão os inimigos. É um momento de pânico, é um momento difícil em São Bento do UNA, em Pernambuco, em todo o Brasil. Você, prefeito, está fazendo o jogo daquele presidente de canalha que nós sabe que você defende ele. Você está fazendo o jogo daquele presidente que não tem compromisso com o povo, não gosta de nada. No próximo, no último domingo, você devia estar no seu churrasco e ele estava passeando em Brasília em uma moto, mangando da cara de mais de 3 mil e 900 pessoas que vêm falecer. Tenha responsabilidade, prefeito. Viste uma calça, honre os votos que esta população lhe concedeu. Venha a rede social explicar e dar solução para aqueles que iam começar a tomar vacina segunda-feira. o povo de 63 até 65. Eu vivo em casa torcendo para que chegue o meu dia. E eu tenho certeza que esse povo está aperreado, está em panco e você descaradamente vai para uma rede social pedir que o povo confie em você. como é que o povo vai confiar num prefeito que nem aí está, que não tem sentimento por ninguém. Esse foi o discurso de Pezinho. Pezinho é vereador da oposição. Ele deu a opinião dele. Vamos ver os vereadores da situação. Ele achou, mas depois ele não está lá, como o João Medeiro disse ontem, você ouviu aí, dizendo que a gente não bota, que a gente é partidário. Vamos botar os vereadores dos três lados. Não tem três lados? Vamos botar os vereadores. Cada um um pouquinho, que fala dez minutos, não tem como. Quem vem agora? Bruno Braga. Vamos ouvir o líder do governo. Pezinho a oposição. Bruno Braga, líder do governo. Coloca na tela. Tenho muita tristeza também em dizer que infelizmente a vacinação foi interrompida durante a sexta, sábado e domingo, que deveria ter continuado sim, para que nós pudéssemos assim atingir o máximo de pessoas, mas a equipe necessitava parar um pouco diante de tantos domingos, sábados, contínuos de trabalho como estava tendo. Mas mesmo assim, a gente solicitou que mais pessoas sejam contratadas, que mais equipes profissionais sejam capacitadas, que a vacinação não pare um dia, um dia sequer. que seja feriado, que seja fim de semana, que seja dia santo. No dia santo, é que é para vacinar mesmo. No dia que Jesus deu a vida por nós, que nós pudéssemos assim oferecer vida também a outras pessoas. As vacinas estão em análise. Não quero ser pessimista, mas acho que elas realmente serão perdidas pela refrigeração. mas eu quero, senhor presidente, dizer que eu me senti feliz e muito feliz pela honestidade da equipe que cuida da vacina. Eles podiam simplesmente desconsiderar aquela temperatura. Podiam simplesmente dizer que estava tudo bem para não querer criar um escândalo ou falação contra o governo. Mas com muita transparência, muita honestidade, a secretária interna de saúde e a pessoa responsável pela vacina Michele, a técnica de enfermagem que viu a temperatura alterada quando chegou na segunda-feira, comunicou aos órgãos competentes, ao prefeito, à Quarta Gérez, encaminhou toda a notificação de como estavam essas dosagens. Elas continuam aqui no município. A freezer não é uma freezer velha, é uma freezer que foi comprada pelo governo passado no ano 2019. É uma freezer boa. Então, a gente, infelizmente, não sabe o porquê de fato isso aconteceu. se foi sabotagem, como o João Medeiros aqui falou, que eu não acredito que alguém tenha essa capacidade, ou se foi apenas um problema técnico, ou talvez um problema de cuidado, não sei. mas, eu quero parabenizar a equipe pela honestidade, pela transparência, por não querer enganar ninguém. É melhor assumir o erro do que ter orgulho e querer passar por cima e dizer que está tudo bem. Isso mostra o cuidado, o cuidado com a vida das pessoas mesmo diante desta falha. mas, quero dizer, senhor presidente, que outra alegria que tenho é que a vacinação continua. O governo do Estado analisou a situação do nosso município como uma situação possível de acontecer. O que foi comunicado foi que a vacinação não vai ser interrompida, as doses vão continuar vindo, se essas realmente forem perdidas, vai suprir essa necessidade, porque é algo possível de acontecer, como aconteceu também na cidade de Itabira, aqui em Pernambuco esses dias. Então, que bom que tenha essa mentalidade que nossa população não vai ser prejudicada e que a vacinação vai continuar. Isso é o que mais me alegra. Mas, senhor presidente, tem um fato ainda maior do que todos esses. Maior do que a perda das vacinas, maior do que a incompetência que vocês falam, maior do que ter parado três dias, que essa é a crítica da oposição. Mas sabe qual é o mais grave de tudo isso, senhor presidente? É ver pessoas felizes com isso. É ver pessoas vibrando por esse acontecido. Ver pessoas que talvez inconformadas pela derrota política, que estão em grupos, estão em esquinas, estão em rodas de conversa, em mesas de bar, falando em alto e bom som com alegria. Olha aí o governo de vocês, olha aí as doses, olha aí o que aconteceu, coisa boa. Isso é o mais grave. É sabermos que existem políticos em São Bento e pessoas em São Bento que comemoram isso. Essas pessoas precisam de fato de um tratamento. Essas são as que estão realmente doentes. Eu discordo em algumas partes do vereador Bruno Braga. Vamos no que eu concordo. Eu concordo com o Bruno Braga que não deve-se parar um dia de vacinar. Não deve-se parar. Não sei por que pararam. Ele, que é líder do governo, deveria orientar. vai mais na tribuna. Minha gente, não pare. Segundo, eu discordo dele também quando ele diz o seguinte que o povo torceu o povo. Quem, vereador? Denome. Vou dizer a você o que você me disse uma vez. Lembra que a gente teve uma conversa uma vez e você disse quando você disser, não diga fizeram não, diga quem fez. Denome. Denome, vereador. Eu duvido que tenha uma só pessoa em São Bento não é que torceu para isso acontecer. Torceu não, vereador. Torceu não. Ninguém. Todo mundo está torcendo para dar certo. Agora, infelizmente, infelizmente, quem é responsável pela vacina não está tendo o zelo e o cuidado que tem que ter. Não adianta jogar para o terceiro. Não, tem gente feliz. Ninguém ficou feliz. Quem ficou feliz, vereador? Diga o nome de quem. Quem ficou feliz? Ninguém ficou feliz. Todo mundo está triste, vereador. Ninguém riu, não. A imprensa todinha do Brasil, do estado de Pernambuco, divulgou com tristeza. É com muita tristeza e pesar que a gente dá uma informação dessa. Ninguém. Ninguém ficou feliz, não. Ninguém. Agora, precisa que vocês, no lugar de estar dizendo, criticando o outro, que você olhe para o erro e conserte. Porque já é o segundo erro. Não é o primeiro, já é o segundo. Se desde o primeiro vocês tivessem tomado o zelo e o cuidado que deveriam ter tomado, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Se agora, depois dos erros e das críticas que as pessoas estão fazendo com razão, que a imprensa está fazendo com razão, se vocês botarem a mão na consciência, deixar de procurar culpado em terceiros e disseram assim, erramos, precisamos melhorar, não acontece novamente. mas se vocês ficarem com esse joguinho de dizer que a culpa é do outro que está torcendo contra, que o palanque, o joguinho político vai terminar acontecendo novamente. Deus o livre. mais, porque quando a gente, olha, o campeão, o campeão se nota quem é campeão vencedor na derrota. Já dizia Tele Santana, um dos maiores treinadores da história do futebol, a vitória, no futebol estou dizendo, a vitória muitas vezes ela mascara o erro. Por quê? Tele Santana dizia, o time ganha de 4 a 0, no outro jogo ganha de 3 a 0, no outro jogo ganha de 2 a 0. Você não vê que o lateral direito não está cruzando a bola bem, você não vê que o atacante está se posicionando errado, você não vê que o zagueiro não está sumindo na bola, porque você venceu. Quando você perde o jogo, 1 a 0, perde o jogo, aí você percebe que o erro foi ali. Quem é inteligente e quer melhorar, analisa onde está errado e conserta. Aquele que não quer melhorar ou que não assume que errou, fica botando a culpa no bandeirinha, no juiz, no tempo, na chuva, no ônibus, na menina que faz o almoço e não conserta e termina errando novamente. Então, eu acho que o que deve ser feito agora é consertar. E eu não acredito que ninguém esteja tossendo achando graça dessa situação. Não estou não. Sabe por quê? Porque as 2.800 vacinas não é de uma pessoa, nem é para o prefeito, é para o povo. Quem deixou de tomar a segunda dose foi minha família, sua família, as nossas famílias. Então, como é que a gente vai estar feliz? Ninguém está feliz. Ninguém. Todo mundo está triste. Eu discordo nessa situação. E concordo com você quando você diz que não deveriam ter parado de vacinar. Deveriam ter ficado vacinando mesmo no período de férias, de folga. Porque, você disse bem, mesmo sendo de semana santa, Jesus Cristo estaria muito feliz se você continuar vacinando porque é a dose da esperança. Então, lembra daquela situação, você é mais religioso, lembra daquela situação que Cristo curou uma pessoa dia de sábado e quase que pedem para Jesus ser preso ou morto e foi o que Cristo disse. Se uma ovelha dia de sábado do rebanho se perder, o pastor não vai atrás da ovelha, mesmo assim é Deus. Então, Deus concorda com você. estaria feliz se mesmo na sexta-feira santa, mesmo na páscoa, mesmo no sábado de aleluia, continuasse vacinando as pessoas. Se a vacina é a esperança de vida, então, que demos vida às pessoas. Aí houve um erro, é mais simples chegar na tribuna e dizer assim, o grupo errou, vamos consertar. Não ficar procurando culpado, é minha opinião, mas vocês, o povo, devem dar a opinião de vocês aí. Vai trazer o comentário, traga o comentário porque vem aí Léo e João Medeiros ainda para defender, claro, na visão deles. Vamos lá. Bora lá, Moutinho. A Lídia Rafaela diz assim, é uma mistura de política com saúde e saúde não se brinca. Aida Mendes, Moutinho, diz assim, Bruno Braga, eu estou muito triste porque meu pai já ia tomar a vacina e por conta de irresponsabilidade de vocês, ele não tomou a vacina. A Maira Lívia diz assim, onde tem gente que fica feliz com uma coisa dessas? Vamos mudar o discurso de vocês, é a opinião da Maira Lívia. A Juliana Ribeiro diz assim, boa tarde, falo de Petrolina, estou assistindo o programa de vocês, um alô para a minha família, a Juliana Ribeiro e a Marcelino Santana Moutinho concordando aqui que ninguém está feliz não com essa situação. Moutinho, vamos mostrar o boletim de ontem. Vamos, pronto, vocês vão tirar pelo boletim. Quem é que está feliz com um boletim desse? Morrendo gente todo dia em São Bento do Mundo, a gente tendo que dar aqui nota de falecimento. Bota o boletim de ontem, Risa ali atrás, mostra, ó São Bento do Mundo como é que está, vê o boletim, oficial da prefeitura, bota na tela. Então, Moutinho, já está, olha só pessoal, em tratamento domiciliar ou seja, pessoas que estão doentes, estão se tratando em casa da Covid-19, tem 42 pessoas. E Moutinho, aguardando resultados, aquelas pessoas que estão com suspeita de Covid-19, fizeram o exame, estão aguardando o resultado, tem 73 pessoas, 73 são bendentes nessa angústia, aguardando o resultado do exame. E Moutinho, olha só, em pacientes, são bendentes, internamento hospitalar, que estão precisando, está lá internado no hospital, aqui de São Bento do UNA, que o hospital de campanha até hoje não saiu, aqui pessoal, no hospital de São Bento do UNA, porque o de campanha não saiu, viu? Olha só, Moutinho, nós temos 20 leitos no total, então, 7 pessoas estão usando esses leitos e tem 13 leitos disponíveis, ou seja, 7 pessoas infectadas contra a Covid-19 que precisam de tratamento hospitalar, estão internadas aqui no hospital. E Moutinho, infelizmente, 8 pessoas estão em UTI, fora do domicílio, fora aqui de São Bento do UNA, que poderiam também estar aqui, se aquele projeto da prefeita Débora Almeida, na época, tivesse sido aprovado, se o pessoal tivesse trazido as UTIs aqui para São Bento do UNA, aquele hospital regional aqui teria, estariam aqui. Então, 8 pessoas estão em leitos de UTI, lutando bravamente contra essa terrível doença. E olha só, infelizmente, óbitos confirmados são 49, pessoal. Segunda-feira, duas pessoas faleceram confirmadas de Covid-19. Terça-feira, mais duas pessoas confirmadas de Covid-19. Quarta-feira, ontem, mais duas pessoas confirmadas de Covid-19. E ainda dois óbitos suspeitos. A gente, todo dia, traz esse boletim informando aqui aos nossos seguidores. lá na página da TV de A de São Bento do UNA. Então, isso é menos importante, não tem? Pois é, por isso que eu digo, ele em alguns pontos, eu concordo, no restante, o mais importante é não perder a vacina. Pezinho tem razão quando diz assim, lugar de vacina é no braço das pessoas. Se a vacina é a dose da esperança, como é que a gente está com 2.800 vacinas guardadas dentro de um freezer no lugar de estar chamando o povo para vacinar? O erro foi aí. Aí foi o erro. Guardar, chegou vacina agora, tem que vacinar. Eu venho dizendo desde que chegaram as primeiras vacinas aqui. Muita uma equipe contrata enfermeiros novos e velhos, profissionais com mais tempo no serviço e profissionais jovens que podem caminhar e vai vacinar o povo nas casas, nas ruas, nos hospitais, nas comunidades, nos sítios, nas vilas e também aqui nos hospitais. não adianta ficar com vacina guardada não, dá nisso. Chove, falta energia, dá problema na máquina, derrama, bota em seringa, aí perde. Não era para ter 2.800 pessoas vacinadas? Infelizmente, não estão mais 2.800 pessoas vacinadas, por quê? No lugar de vacinar, como disse Pezinho, foram comer peixe com vinho. Aí deu nisso. Rizângela, vamos botar o discurso dos mais vereadores antes, deixa eu, olha, João Medeiros, meus únicos patrões são o povo que está me assistindo, vocês, são nossos únicos patrões e os nossos apoiadores, cada dia chegando mais, graças a Deus. Então deixa eu ler aqui os nossos apoiadores, eu não vou sair para intervalo, vou ler aqui. Quero agradecer, Grande Almeida, Alimentando o Futuro, Alô Zé Almeida, grande abraço, Dona Negra, muito obrigado pelo carinho, a senhora Davi, que está agora assistindo a gente aí, Débora, Daniela e Danilo, um abraço, Luiz Otávio, Sofia e Davi, beijo para vocês. Também, a farmácia Droga Vida, na hora de comprar medicamento, dois endereços para melhor lhe atender. Farmácia Droga Vida, centro da cidade, ao lado da padaria sertaneja e aqui na frente da rodoviária, Alô Marcelo Macedo, você compra seu medicamento também no telefone, 97-560012, a farmácia Droga Vida entrega em casa. Campos Poupas, meio-dia é hora de tomar Campos Poupas, suco natural da fruta sem conservante, Campos Poupas, Edilene Lins, um grande abraço para você, você pode ligar, a partir de 2 quilos, entregue em casa, telefone, 99-611-62-65, Campos Poupas, Granja Acosta, Alô Alípio Costa, grande abraço para você, distribuidora Flor de Lis, Alô Lisane Vilela, distribuidora Flor de Lis, posto Pit Stop, na hora de abastecer seu carro, posto Pit Stop, na hora de abastecer sua moto, posto Pit Stop, Marcelo Braga e família, um abraço, no trevo de São Bento do Una, Lagedo, ao lado da Arena Galorote, Silvio César Locutor, grande abraço, Ótica Alana Modas, dia 13 agora, na Ótica Alana Modas, doutor Hilton Pimentel, é médico oftalmologista, são mais de 17 anos, em São Bento do Una, vai estar fazendo as consultas médicas oculares, doutor Hilton Pimentel, profissional, médico oftalmologista, automologista, é na Ótica Alana Modas, frigorífico Ipojuca, vendendo sempre mais barato, frigorífico Ipojuca, carne de galinha, carne de galeto, ovos, frigorífico Ipojuca, por trás do Banco do Brasil, organização Danilo Almeida, moto peças mais barato, para cuidar da sua moto, moto peças mais barato, ao lado do frigorífico Ipojuca, na rua Milton Paiva, e você comprando a partir de 100 reais, em peças, na moto peças mais barato, você ganha um cupom, para lavar sua moto, grátis, no Lava Jato, em Pedro Carreteiro, também, agradecer aqui, a todos que estão conosco, vamos lá, Rizangela, vamos ouvir agora, quem é o vereador que vem agora, do governo, o prefeito? João Medeiros, vamos ouvir João Medeiros, João Medeiros falou também, sobre a vacina, e deu a opinião dele, veja a opinião de João Medeiros, na tela. Caso houver uma queda de energia, então, vamos aguardar a perícia, essas máquinas, tem lá um HDzinho, tudo direitinho, para ver o que foi que realmente, aconteceu, agora, aquela coisa, tem gente que, acho que soube primeiro, do que, a própria secretária, já estava sabendo, são coisas esquisitas, que nos causam estranheza, mas, o que acontece? o importante é que o povo, não está perdendo, de qualquer forma, foi enviado mais um lote, de 400 vacinas, a São Beto do UNA, ontem, já foi, é, imunizado, segundo, recebeu a segunda dose, do imunizante, mais de 120 pessoas, não foi isso, Léo? 145 pessoas, receberam a segunda dose, do imunizante, ontem, e hoje, já estão trabalhando, nesse sentido, e também, estão trabalhando lá, para conseguir, mais vacinas, para o nosso município, para São Beto do UNA, certo? Então, cabe a nós, olharmos, esperarmos, para ver, qual é o desfecho, dessa história, se foi, problema técnico, se foi, se foi, sabotagem, que ninguém sabe, ninguém sabe, o mundo é difícil, é, hoje a gente vê, direto, na televisão, presidente, é, a, o grupo de enfrentamento, pessoas que estão vacinando, não vacinando, nas pessoas, filmado, se fosse, um lugar, mas em muitos lugares, então, a gente vê, que o negócio, não é brincadeira, vai lá, bota o braço, da pessoa, e, não, 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 solta a vacina, teve outra enfermeira, vendendo soro fisiológico, como, vacina da Covid, aplicando nos empresários, os empresários, tomam dinheiro, e ela, toma soro, então, não descarto, nenhuma hipótese, não descarto, as possibilidades, são essas, ou falha do equipamento, né, ou falha do equipamento, ou sabotagem, ninguém sabe, eu vou deixar aqui, pode até não ser, não sei, mas aí, vamos ver, o que é que dá, às vezes, às vezes, né, mas a perícia, assim, a CPI não é tão necessário, porque a perícia vai dizer, o que foi que houve, se fosse uma coisa, que não tivesse, é, ao nosso controle, por exemplo, sumiu vacina, desapareceu vacina, né, mas até então, se fala, de um problema técnico, ou que, a máquina, realmente, deu um problema, e a temperatura, da máquina, caiu, ou, alguém, modificou, a temperatura, da máquina, então, isso aí, cabe, a perícia, os técnicos, que são, né, capacitados, para esse fim, que eles façam, o seu levantamento, até, o sábado, na parte da tarde, às 14 horas, a máquina, estava normal, sábado, 14 horas, a máquina, estava na temperatura, tudo como, mando figurino, aí, na segunda-feira, pela manhã, já tinha, acontecido, essa oscilação, de temperatura, né, claro, que em tese, oscilação, pode ser, que alguém, oscilou também, não sei. Não acredito nisso, vereador, tanto é, que depois, o vereador Léo, foi para a tribuna, e disse que não, ninguém, quem é, que, me digam, quem danado, ia entrar, dentro do ambulatório, no final de semana, que estava fechado, e sabotado, uma geladeira, aí, foi longe demais, não, acho que ele pensou, João, eu acho que você está, com uma teoria, da conspiração, que eu não acredito, eu não acredito, até que prove, que a polícia federal, investigo, veja, ele diz, que acha, que pode ter sido sabotagem, mas não quer uma CPI, que é uma comissão parlamentar, de inquérito, se você acha, que é sabotagem, faz, uma CPI, aí ele não quer a CPI, mas acha que foi sabotagem, era um discurso, para dizer que foi o outro, a culpa foi de alguém, entenderam, não era, minha gente, é simples, tem que ser humilde, dizer, nós, erramos, pronto, ponto, mas não, um diz que, tinha gente achando bom, outro diz que, acha que é sabotagem, ninguém disse, desculpa, povo de São Bento, o governo, o município, errou, quando não vacinou, a semana, todo final de semana, e errou, quando não deixou ninguém tomando conta, só isso, quando a gente erra, pede desculpas, eu errei, quem não errou, eu já errei várias vezes, e por várias vezes, já pedi desculpas, se acaba que é ou não, é a opinião da pessoa, quando você, faz alguma coisa, que não é legal com a pessoa, a gente pede desculpas, se ela vai aceitar ou não, é um direito dela, mas a gente tem o dever de pedir, é simples, o município tem que fazer assim, olha, minha gente, povo de São Bento, o município de São Bento, errou, por duas vezes, a primeira perdeu, X, uma quantidade de doses, e dessa vez, poderá perder, 2.800, erramos, não vamos errar mais, vamos vacinar agora direto, não vai parar mais, e vamos botar gente, para tomar conta da vacina, tomar mais cuidado, deveríamos ter feito isso logo, desde antes, não fizemos, a gente achou que não acontecia, mas aconteceu, pronto, acabou-se, e as pessoas iam dizer, desculpado, mas não, não pede desculpa, não assuma o erro, não diz que erraram, aí um fica dizendo, que tem gente torcendo a favor, o outro fica dizendo, que acha que foi o gente que sabotou, se vocês acham que foi sabotagem, polícia, polícia, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, os vereadores passam a ser, investigadores, e vão pedir, imagem de câmera, imagem de câmera interna, imagem de quem entrou, de quem saiu, vai intimar, pessoas que entraram, a depor, dizer, quando entrou, que hora entrou, quem recebeu, se vocês acham que foi alguém, deve ser investigado, sim e punir, se caso tenha sido alguém, eu não acredito, que tenha sido ninguém, porque eu não acho, que ninguém ia fazer uma coisa dessa, eu acho, que foi falta dizê-lo, como ele disse, veja o que ele disse, no discurso dele, a última vez que olharam, foi sábado, duas horas da tarde, vieram olhar novamente, na segunda-feira de manhã, veja mesmo, quem disse, foi o relator João Medeiros, eu vi no discurso, depois ele disse, que pessoas, sabiam, primeiro do que a secretária, porque as pessoas olharam, só se foi funcionário, se foi referente, a imprensa, a nós, foram o povo que disse, sete horas da manhã, eu já estava sabendo, porque uma mulher, uma professora, chegou na minha casa, com a mãe dela dentro do carro, com a mãe dela idosa, e disse, Matinha, eu vim agora, lá, não sei se foi do hospital, ou se foi da central, do lugar de tomar injeção, com minha mãe, para tomar a segunda dose, e disseram que não vão dar, porque teve problema nas vacinas, aí não sabia, se era energia, se foi a frise, muita gente soube, por quê? Porque, o que você quer dizer aí, eu digo aqui, a gente, nós, estamos com mais cuidado na vacina, do que quem deveria ter, né, mas, é simples, agora tem que ter a humildade, de dizer, o governo municipal, errou, e o governo municipal, pedir desculpas, porque o governo municipal, trabalha para a gente, para o povo, o salário, recebe da gente, errou, errou, é não errar mais, vamos ver a opinião do povo, porque Léo da ação social, também falou, vamos lá. Bora lá, Maltinho, olha só, Edson Santana diz assim, é muito mais digno, assumir o descaso que houve, e a Marceline Santana diz, a culpa deve ser nossa, que estamos reclamando, meu Deus, eita, governo singular, a Juliana Ribeiro diz assim, isso é muito estranho, tem muita gente maldosa, e a Levi diz, não adianta retrocer as conversas, não, e a Marceline concorda com a Edson Santana, ela diz, acha a mesma coisa, o Maltinho, inclusive, hoje, o vereador disse que, São Bento não teve prejuízo, mas olha só, hoje já foi soltada essa nota aqui, um comunicado oficial da prefeitura de SBU, dizendo assim, a prefeitura municipal de São Bento do UNA, através da secretaria, da Secretaria de Saúde, informa a população que, agora pela manhã, está dando continuidade, a vacinação contra a Covid-19, apenas na sala da casa de vacinação, pois, no momento, o município dispõe de 40 doses, vale ressaltar que, novas 600 doses da vacina Coronavac Butantan, fornecidas pela Secretaria de Saúde do Estado, já estão a caminho da nossa cidade, então, hoje, só tem 40 doses, enquanto não chegar essas 600, e o vereador disse que não, São Bento não foi prejudicado, Motinha. Corra, minha gente, quem não vacinou ainda, vá-se embora, só tem 40 doses hoje, Deus quer, tomem conta, pelo amor de Deus, não vão perder, viu, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, vamos ouvir o vereador Léo da Ação Social, que o povo tem que, ainda tem Léo e tem os outros vereadores, a gente vai dar uma acelerada aqui, nos vereadores, porque tem eles ainda, isso aqui é os vereadores que eu estou passando agora, os que defendem, que estavam tentando justificar em nome do governo Bateté, vocês ouviram aí João, Bruno, vamos ouvir Léo, certo? E vocês ouviram Pezinho, que é contra, Pezinho é da oposição, mas a gente vai ouvir ainda Vanild, Cid Clei, a gente vai ouvir ainda Diogo, professor e Padre, que também falaram, Padre representando o grupo de Washington, vamos ouvir Léo da Ação Social, coloca Léo na tela, Léo falou da vacina, veja o que Léo acha da vacina e da perca da vacina, coloca. A minha postura é a seguinte, não deveria ter parado a vacinação em hipótese alguma, a minha, a meu entendimento é o seguinte, se existir em nosso município uma dose sequer, deve ser aplicada, e eu coloco aqui, nessa questão de ter parado a vacinação na sexta-feira, no sábado e no domingo, foi um erro muito grande, e disse a Secretaria de Junta de Saúde, bem como ao prefeito e ao vice-prefeito, que não deve parar um dia sequer, seja feriado, seja domingo, tendo doses, vacine a população que tanto precisa. Não vou estar aqui na Câmara, em momento algum, defendendo o erro, seja lá de quem for, mas sim, defendendo o que é correto, e o que é justo. E para minha surpresa também, procurei saber se tinha vigia aqui no ambulatório, e fui informado que não tinha. Realmente é mais um erro. Um bem tão precioso como esse, deve ter não só um vigia, mas também câmaras filmando ali 24 horas, pessoas acompanhando a temperatura do recipiente. Mas vamos colocar aqui os pontos no giz. O problema que foi diagnosticado através da leitura da máquina foi da temperatura, foi um erro técnico. Pode ser, como alguém falou aqui, ter acontecido outras coisas, tipo sabotagem, mas eu creio em Deus que não tenha acontecido, porque um ser humano, ser capaz de fazer tamanho desastre no nosso município, eu acredito que não existe, mas tudo pode acontecer. Tenho em mãos aqui o laudo que foi enviado para a prefeitura da CELP, a qual a prefeitura perguntou se nesse período houve alguma queda de energia. E o laudo da CELP identificou que não houve nenhuma queda. Então vamos aguardar a conclusão da perícia para ver se de fato foi um erro técnico. E vamos aguardar também a perícia das vacinas, se elas ainda serão utilizadas. Mas também é bom a gente dizer e deixar bem claro para a nossa população. A segunda dose das pessoas de 75 anos a 79 estavam previstas para ter início segunda-feira. Não teve por conta desse incidente. Mas logo na terça-feira o município se mobilizou junto ao deputado estadual o qual quer parabenizar Diogo Moraes, o qual disse que ia ficar junto com o governador, junto com o secretário estadual de saúde, para conseguir que São Bento continue com o seu programa de vacinação. E ontem deu continuidade. O único prejuízo quanto dias de vacina para a segunda dose foi a segunda-feira. E como o vereador aqui bem falou, o vereador Diogo está correto quando diz que a vacina pode passar sete dias do dia de vacinação. por exemplo, tomado a primeira dose com 21 dias toma-se a segunda. E se ainda não tiver com 21 dias pode até chegar ao 28º dia. Então, o único dia em nosso município que atrasou a segunda dose foi a segunda-feira. Mas de terça para cá está tudo transcorrendo normal. E acredito que daqui... Então, tá aí. Vocês ouviram o vereador Léo. Concordo com o Léo. Você disse, Léo, exatamente o que a gente está dizendo aqui. O erro maior... Houve o erro. E o erro maior foi não estar vacinando o povo. Se estivesse vacinando o povo não tinha acontecido isso. Né? Se estivesse vacinando o povo não estava... Meu Deus, no momento de pandemia você recebe na sexta-feira duas mil... tantas doses. Você tem, eu não sei quantas receberam. Você tem guardado no sábado duas mil e oitocentas doses. Mais de duas mil e oitocentas. E no lugar de vacinar o povo você guarda para vacinar segunda-feira? Olha o que aconteceu. Né? Não deveria ir assim que chegou a vacina começar vacinando o povo? Ligando para as pessoas? Mandando ir lá se vacinar? Risângela, faz o comentário do povo porque eu quero daqui a pouco trazer os vereadores aqui. Padre Fera, Avanildo, Diogo e Sidiclei. Padre Fera é vereador do 12. Ele representa o grupo de Washington Cadete. Vamos botar ele aqui porque ele também falou. E vamos botar os vereadores do lado da gente. Colocar aqui. Avanildo, Diogo e Sidiclei. que falaram pelo grupo do 40, de Débora e de Zé Almeida. Eles também deram opinião. Vocês ouviram aí já Pezinho da oposição. Vocês ouviram Bruno, Léo e João Mendeiros do governo Bateté. E vocês vão ouvir agora Avanildo, Avanildo, Diogo e Sidiclei do grupo do 40 e vou ouvir Padre Fera do grupo do 12. Tá certo? Vamos lá. Antes deixa eu trazer aqui o nosso apoio cultural que risando quer me derrubar aqui. Ela chama a matéria e depois fica para renascir com a mão que é para eu ficar aqui sem ter o que fazer. Tanta gente ali. Meu Jesus Cristo do céu. Deixa eu trazer aqui o apoio cultural. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar de Darinta Confecções. Vendendo o mais barato Darinta Confecções Marceline Santana coach emocional humanizado e analista comportamental Marceline Santana grande abraço Campos Poupas Alô Adilene Lins suco natural da fruta sem conservante é Campos Poupas você encontra no frigorífico Juca Granja Acosta Alô Alípio Costa Granja Acosta Distribuidora Flor de Lis Alô Lisane Vilela Ótica Alana Modas Nesse dia 13 agora a Ótica Alana Modas vai estar trazendo Dr. Hilton Pimentel São 17 anos vindo para São Bento Duna médico oftalmologista na Ótica Alana Modas tem óculos armação óculos escuro Ótica em São Bento Duna é Alana Modas Posto Pit Stop de Marcelo Braga Alô Marcelo Braga Posto Pit Stop combustível de qualidade para sua moto Posto Pit Stop combustível de qualidade seu carro caminhão carreta caçamba posto Pit Stop trevo da PS 180 que liga São Bento Alagedo ao lado da Arena Galorote frigorífico e pujuca vendendo mais barato frigorífico e pujuca carne galinha galeta ovo frigorífico e pujuca por trás do Banco do Brasil moto peças mais barato rua Milton Paiva ao lado do frigorífico e pujuca a partir de 100 reais de compras em peças na moto peças mais barato você ganha um cupom para lavar sua moto grátis no Lava Jato de Pedro Carreteiro Granja Almeida alimentando o futuro Granja Almeida vamos lá Rizangelo Espíndola quem vem agora? Padre Fera Padre Fera vamos ouvir Padre Fera representando o grupo de Washington Cadete Padre Fera falou também sobre a vacina vamos lá quero começar o dia de hoje falando sobre a vacinação São Beto do Una foi matéria em todo tipo de jornal todo mundo está ciente disso e a gente sabe que na vida todo ser humano erra presidente isso aí ninguém é perfeito então presidente mas São Beto já vai pela segunda vez presidente São Beto do Una há um tempo atrás foi perdido 400 doses agora tem mais 2.800 em análise nós temos no Brasil colega Nilton vereador 5.568 municípios em São Beto do Una já vai pra segunda vez com problema na cidade com essa vacinação eu tenho um exemplo colega Bruno meu pai foi vacinado agora com 65 anos minha mãe foi vacinada várias pessoas aí doutor Walsh também foi dona Mabel eu digo várias mas eu digo as pessoas mais próximas a minha avó graças a Deus já tomou as duas vacinas e a gente eu vou dizer isso aos colegas que é da base do governo que se quiser precisar de ajuda conta com a gente porque a gente vai ter agora Bruno no final do mês outro feriado feriado prologado que é o aniversário da cidade tem o dia do trabalhador vem mais 3 dias de feriado o colega aqui o presidente da câmara quarta-feira no discurso dele ele falou ele cobrou isso ele pediu rapaz o povo da prefeitura que não deixasse de vacinar você está vendo hoje de manhã quando eu me acordei 4.200 mortes você está vendo os amigos de São Bento amigo próximo da gente professora a gente olha é um negócio tão complicado que quando você está assistindo bate o nervoso na gente não só em mim no povo da cidade no povo de Pernambuco no povo do Brasil então vamos tomar as providências bora não bora errar mais não vamos olha aqui numa cidade vizinha aqui Jupi presidente é lá Jupi tem 13 mil 13 mil 700 habitantes colega Pezinho lá as vacinas está dentro de uma casa monitoramento 24 horas um gerador à disposição aqui em Jupi 13 mil 700 habitantes nós estamos aqui com 60 mil habitantes desse no Brasil inteiro de 500 e 550 5.568 municípios eu acho São Bento já está no segundo problema pedir a Deus a Nossa Senhora o bom Jesus que as vacinas que estão em análise voltem está aí padre viu vereador padre fera Jupi está dando as cidades estão dando um baile na gente um baile de responsabilidade na gente um baile não é uma vez ou outra é um baile de responsabilidade porque já é a segunda vez que isso acontece nessa indústria vital como dizia o desenho do pica-pau não pode deixa eu mandar um abraço aqui a dona Neuza Almeida que está assistindo a gente aqui a Jeanne Maiara que está triste quando o Débora estava no poder ela sempre falou e sempre colocou o boletim do dia a Aldelane Matias boa tarde independente de política foi falta de competência Lindau Varaújo está aqui com a gente também a professora Ediane Edione está aqui um abraço professora Ediane seu Cessi grande abraço para vocês aí no Tamanduá Dida Silverson uma boa tarde para vocês tanta coisa para se preocupar em uma epidemia dessa acontece um negócio desse isso é uma vergonha mesmo ela está dizendo está morrendo só marca o dia a gente estou morrendo aqui está com medo Rosineide aqui muito triste Isaneu do Rocha um abraço meu amigo Isaneu a Adael está aqui também com a gente falando aqui com a gente dizendo meu Deus foi uma grande perca infelizmente Edione uma falta fará muita falta isso sem contar que as pessoas que estariam tomando a vacina tomando a vacina podem se contaminar Deus livre cada um de nós Isaneu vamos lá quem vem mais Ivanildo vamos ouvir Ivanildo presidente da câmara Ivanildo também criticou a perca das vacinas bota na tela eu tenho certeza de uma coisa vereador que se fosse a prefeita Débora Almeida que estivesse no comando do município de São Bento na quinta-feira na sexta-feira santa no sábado e no domingo tinha imunizado mais de mil pessoas para que ficasse livre dessa doença não tem justificativa de vereador nenhum nessa tribuna vim dizer que foi um defeito técnico de uma máquina foi defeito da administração atual no plano de contingência da vacina da vacinação já diz que exige a vigilância das vacinas eu lembro quando minha filha foi pegar essa vacina lá em Caruaru a primeira dose tinha até que ser escotada pela polícia essa vacina é um líquido precioso é que salva a vida do nosso povo essa vacina que chegou na quarta-feira na quinta-feira santa ou na sexta-feira santa que eu pedi ao líder do governo não pare a vacinação não pare de vacinar o nosso povo de uma coisa eu tenho certeza vocês falam muito aqui da administração anterior mas se fosse ela a prefeita já teria mais de mil pessoas imunizadas com essas vacinas que chegaram não tinha se perdido uma dose sequer porque também ia ter lá um vigia tomando conta das vacinas na hora que desse um problema tinha a pessoa para chamar e resolver eu trago o que a Vanildo disse eu pergunto a vocês se fosse a prefeita Débora a prefeita e aí vocês acham que como é que teria sido a câmara ontem já pensaram se fosse Débora a prefeita Deus o livre e isso tivesse acontecido que não aconteceria porque ela era muito cuidadosa com isso ela tinha chamado todo mundo ela estava vacinando mas a Vanildo deixou essa interrogação no ar deixa eu mandar um abraço aqui a Cristiane Souza está aqui sexta coja de irresponsáveis Lídia Rafaela o homem é da verdade a Vanildo Cristiane aqui parabenizando a Vanildo Normando Marinho também Maria Eunice dando boa tarde aqui a gente socorro paixão professora socorro grande abraço Rosineide aqui participando com a gente também um grande abraço a todos vocês a Levi Souza o erro foi feio Paulo Maciel boa tarde programa show sempre com a verdade obrigado Paulo Maciel grande abraço Delvanice Cordeiro um abraço aqui também Marceline Santana seu Geraldo está dizendo que aí foi sabotagem responsabilidade do governo que abandonaram as vacinas sem ninguém essa é a opinião de seu Geraldo Juliana Ribeiro aqui com a gente também participando do programa dizendo aqui que a polícia tem que investigar Daniel Mel disse aqui o STF deu autonomia para o estado e município fazerem o que bem entender então vão lá e vacine o povo não adianta a faixa etária se for o caso só vacine o povo e não deixe armazenadas nas veias do povo a vacina não irá estragar garanto isso é verdade concordo com você Daniel e Cláudio Mel disse que tem que pedir desculpas publicamente a gestão concordo também publicamente não erraram dizer assim em nome da prefeitura desculpa o povo de São Bento Kátia Farias um abraço assumiu o erro errou que não errem mais vamos lá quem vem agora Rizângela Diogo Diogo professor vamos lá tem ele e se decre bota aqui Diogo professor na tela escutei aqui atentamente os discursos e por escutar a gente vê a grande mídia que se tivesse acontecido em gestões passadas hoje teria outras falas aqui mas como nós aqui somos diferentes estamos sim cobrando o que tínhamos cobrado há um mês aí atrás há 15 dias atrás a semana passada que era para toda vacina que chegasse fosse já direcionada às pessoas que não saísse em um final de semana porque é uma dose era uma dose da esperança de muitos e a gente vê a preocupação hoje de dizer que foi sabotagem que foi a máquina mas a gente também tem que ter esse cuidado se tivesse aqui feito como a oposição tanto falou tanto pediu para ser vacinado no final de semana não parar a vacina pode ter certeza poderia até ter acontecido mas não tinha perdido tantas doses como foram essas desse final de semana é uma responsabilidade sim do município tá aí a receber guardar e aplicar as vacinas e monitorar elas todos os dias feriados e finais de semana e não fui eu que falei foi a própria secretária que não foi fiscalizado no próprio domingo apenas até o sábado tá aí Diogo professor Nadete Andrade aqui mandando parabéns Diogo professor pelo discurso levei dizer eles estavam esculambando Débora se fosse ela é Ângela Cordeiro Ângela Tenório dizendo que concorda com Dona Neuza Dona Neuza disse assim se fosse Débora não teria acontecido ela é muito cuidadosa e responsável e aí Ângela Tenório concordando Jeanne Maera concordando com ela também pois é também acredito nisso se fosse Débora não tinha acontecido porque ela tava vacinando lugar de vacina como disse Daniel pezinho a gente aqui é no braço das pessoas se a vacina veio pra vacinar por que deixa guardado acontece o risco acontece quando não se tem cuidado com a coisa acontece esse risco vamos ver Sidiclei Sidiclei do hospital também falou e ele é profissional da saúde bota Sidiclei na tela também das vacinas é um governo que é só do voto atrás só do voto atrás se não fosse o vereador avanildo e presidente dessa casa quinta-feira receber uma eleitora dele aqui nessa casa reclamando que o pai não ia tomar segunda dose na quinta-feira não teria só um posto de vacinação a gente clama pela vacina há mais de um ano quando chega as vacinas para sexta sábado e domingo o povo quer ser vacinado prefeito secretária o vereador líder da situação diz aqui que as vacinas estão aqui realmente estão mas a secretária disse que tinha ido pra Caruaru pra análise foi pra análise o relatório foi pra análise o relatório não foi as vacinas fico com muito com uma tristeza imensa de dizer que eu acho que essas vacinas não vão ser recuperadas porque é uma vacina que fica do 2 ao 8º grau atingir 29 graus eu acho que dificilmente seja recuperada essas vacinas tá aí se declare minha gente olhem quem defende vocês prestem atenção que defende o povo num momento desse vocês estão vendo a voz dos vereadores isso aqui foi o que eles falaram tô botando o discurso dos vereadores aqui num momento desse vocês estão pensando que o problema de São Bento tá sendo só esse vocês sabiam que estão distribuindo a merenda a gente tá no quarto mês parece que essa é a segunda janeiro não distribuíram a merenda escolar a merenda escolar é o seguinte as aulas estão sendo remotas os meninos estão estudando de casa né nossos filhos vem a merenda todo mês pra pra os alunos é pra distribuir com os alunos mas a denúncia que a gente eu já recebi várias é que estão dando por cara dá um não dá outro é o que o povo tá dizendo tô dizendo aqui o que o povo diz deu a um não deu a outro deu a um não deu a outro e aí o povo além de me procurar procuraram também o vereador Newton da rádio lá do Espírito Santo e Newton disse bota na tela Risângela um pouco atrasado algumas mães nos procuravam reclamando reclamando da distribuição da cesta básica essa cesta básica aqui é da merenda escolar eu não vou nem falar que diminuiu a cesta o pessoal reclamando que diminuiu eu não vou falar sobre isso não eu vou falar sobre as mães uma que me procurou ela tem quatro filhos na escola recebia a cesta básica da merenda escolar procurou lá disse não seu nome não tá na lista não tá na relação e ela tem dois filhos estudando numa escola um em outra e um aqui em São Bento não teve direito e são pessoas pobres viu outra tem três filhos estudando pobre não teve direito outra tem mais três filhos das que me procurou não teve direito não teve direito são todas as pessoas que pegavam essa cesta básica da merenda escolar então eu quero pedir ao pessoal da secretaria de educação que eu não está mais reclamando aqui pedindo que vá lá fazer uma avaliação para ver o que ocorreu essas pessoas são pessoas que precisam tem filho na escola e estão precisando muito dessa cesta básica e recebia antes e agora não estão mais recebendo eu acho que não é nada demais vocês fazerem uma avaliação e ver o que aconteceu que ocorreu para essas pessoas não estarem pegando essa cesta básica que é na merenda escolar são cestas básicas que é na merenda escolar concordo com o vereador Newton uma mulher de espírito santo me ligou ela disse olha Matinho eu tenho um monte de filho eu tenho um neto desempregada recebo sua família e disseram que eu não tenho direito a feira o que é que eu faço eu ligo para a secretaria de educação Newton ficou a gente ficou de se reunir com Newton e ir na casa dela para que ela fale com a gente vai gravar com ela vou ver né marcar com Newton para a gente falar não pode acontecer atenção prefeitura de São Bento tenha uma olhada o que está acontecendo se a pessoa precisa e se a merenda é dos alunos a merenda não vem todo mês não chega dinheiro para a merenda a merenda não é para a criança se o filho se o filho do cidadão se o filho se a criança estiver na escola ele não tem que estar merendando ele não está em casa a família não precisa e por que não dá a feira Débora não dava a prefeita Débora dava a feira a merenda dos alunos por que vocês não dão é uma pergunta que fica aqui então dê uma olhada com carinho muita gente é necessitada não pode comprar a feira tem gente que não tem por semana 200 reais tem gente que trabalha fazendo bico de 70 nas casas não tem dinheiro então eu peço com todo respeito a vocês dê uma olhada eu vou orientar essas pessoas pedir a Newton que orientasse essas pessoas para a gente mandar elas irem na prefeitura ou que a gente possa ir com elas se reunir com o pessoal da prefeitura talvez não estejam sabendo e resolva o que a gente quer aqui não é ficar fazendo zoada mas resolver o problema da pessoa se a prefeitura ouvir as mulheres as mães os pais e resolver no outro dia a gente diz aqui também olha foi resolvido porque as vezes talvez eu quero acreditar que eles não estejam sabendo porque eu não acredito que vão fazer uma maldade dessa é uma maldade né a pessoa tem direito a merenda a cesta básica e não receber então eu vou me reunir com o Newton já convidei Isaac Isaac é presidente do conselho da merenda para que a gente né possa se reunir e ir na casa dessa mulher ou dessas pessoas ouvir elas e trazer o pedido delas para a prefeitura para a gente conversar com o prefeito com as pessoas responsáveis para que possa sanar esse problema é o máximo que a gente é o mínimo que a gente deve fazer é ter nesse momento empatia com as pessoas Risangela verdade Motinho olha só a Jeane Mayara diz assim verdade se fosse eu que tomasse conta já estava na rua meu Deus 2.800 vacinas só Deus né e ela diz assim ainda sobre as cestas de alimentação da escola ela diz assim já está com mais de 3 meses que não pego a Neuza Almeida diz assim foram 2.805 vacinas a Jeane Mayara concorda e a Maria José diz assim as escolas estaduais não distribuem a cesta básica não as escolas estaduais tem um cartão o cartão alimentação no valor de 50 reais os alunos recebem a Jeane Mayara diz assim eu não peguei a minha feira mas quando era débra eu pegava só com o nome do meu menino e a Lídia Rafaela diz assim a mudança que o povo queria até agora não vi nada de mudança já se passaram 4 meses para 4 anos tem muito tempo e muitas coisas irão acontecer porque a irresponsabilidade é demais é uma vergonha segundo a Lídia Rafaela e a Maria José continua perguntando se as escolas estaduais distribuem cesta básica não distribuem é o cartão alimentação a Jeane Mayara diz assim agora mudou eu acho que ganhei na Mega Senna e não sabia cadê Batitei? a Jeane está fazendo essa pergunta deixa eu ver quem está mais a Maria José diz assim a merenda deve estar nos mercados dos parentes aí a nossa amiga Maria José que está comentando a Nadete Andrade diz verdade Motinha e a Maria do Carmo diz assim é verdade cesta básica que vem para os alunos da escola e minha comadre minha amiga falou que não tinha recebido essa cesta quando era da outra prefeita ela recebia e desce agora não recebe olha só está vendo Motinha o pessoal está denunciando aqui que não estão recebendo Motinha pois é a gente vai nós vamos nos reunirmos eu vereador Nilton muitos da região foi na região de Nilton mas eu acredito que São Ventura esteja acontecendo isso em alguns lugares nós vamos nos reunir com as pessoas ouvi-las dar vez e voz a elas para que elas possam falar aqui no programa para que aí o município possa estar resolvendo o nosso desejo é que seja resolvido o mais rápido possível porque fome não é admissível mais no tempo como hoje Rissangela vou trazer mais problemas está pensando que parou foi estão pensando que parou não sai daí não olha os vereadores a Vanildo Diogo e Sid Clay me convidaram para ir com eles na PE 193 a pista que liga São Bento do Mundo na Capoeiras eles receberam uma denúncia que tinham quebrado a pista estavam quebrando as vias e ninguém sabia quem era e aí a gente disse vamos olhar vamos olhar vamos ver a matéria está pronta coloca na tela veja olha essa pista passou Capoeiras era a vila de São Bento o sonho do povo era fazer essa pista de São Bento a Capoeiras pois não é que alguém quebrou alguém quebrou e alguém mandou vamos ver a matéria os vereadores Ivanildo Sid Clay e Diogo na tela da TV Diário boa tarde São Bento do Mundo hoje é terça-feira 6 de abril de 2021 a nossa equipe de jornalismo recebeu denúncias de populares que nos diziam que pessoas estavam danificando a pista que liga a PE que liga São Bento do Mundo na Capoeira a nossa equipe de jornalismo na TV Diário acompanhou os vereadores Ivanildo Cavalcante Diogo Professor e Sid Clay do hospital fomos conferir de perto o que estava acontecendo e vamos trazer agora as imagens para vocês isso aqui é a guia a guia da PE 193 que é a pista que liga São Bento na Capoeira aqui ó foi toda arrancada totalmente arrancada essa pista ela é nova a PE 193 é nova e aí ó foi totalmente arrancada começou aqui na estação do IPA a gente está na estação do IPA deixa eu mostrar aqui a vocês como está aqui a situação todinha aqui isso aqui é a água quando ela vier ela vai passar por cima agora de um lado para o outro ela vai atravessar vai vir dali e passar por cima porque foi arrancada vai mostrar aqui o percurso daqui até mais na frente aonde foi arrancada aqui no município de São Bento do Mundo pelo amor de Deus pelo amor de Deus o prefeito acabou com a PE 193 daqui a pouco está tudo escuracado o asfalto que necessidade tinha de fazer isso seu prefeito explica aí para a nossa população explica aí o que motivou a ser feita essa esse estrago aqui na PE 193 deixa eu pegar aqui mais outro pedaço aqui ó vocês estão vendo as guias esses pedaços estão arrancados aí fora todinha olha a pista como é que está ficando isso aqui ó a gente está com os vereadores aqui a Vanildo Cidiclê e Diogo que vieram a pedido da população que veio passando por aqui está revoltada com isso aqui com esse serviço que está sendo feito aqui ó mostrar para vocês olha os pedaços da guia isso aí é o pedaço da guia que está jogado dentro dos matos todo arrancado boa tarde ali a população de São Betuna e a gente só veio aqui porque em vez de estar fazendo as estradas pegando a patrol fazendo as estradas como a estrada do Gama eu não entendi ainda e estou perguntando por que veio arrancar o meio fio da pista do 193 aqui que liga São Beto a Capoeira então me explica aí prefeito qual é o problema de ter arrancado isso aqui e deixar de fazer as estradas com a patrol que a comunidade da zona rural é que necessita da patrol fazendo as estradas dele e não para estar arrancando o meio fio ainda não entendi e aqui o porquê arrancou todo esse meio fio aqui da PE 193 Boa tarde meus amigos eu quero saber do prefeito o porquê da motivação de ter arrancado o meu fio da PE 193 que liga São Beto a Capoeiras em vez de tapar o buraco para as estradas de fazer as estradas em São Betuna o desgoverno faz mais uma vez uma pesteira dessas arrancando as guias da PE 193 nós fomos só registrar quem fez a denúncia foram os vereadores segundo os vereadores segundo vocês ouviram a Vanil, Diogo e Sidclei foi ordem do município isso foi na terça não foi? terça-feira terça-feira de manhã quando foi na quarta-feira logo cedo um funcionário do município gravou um vídeo lá e falando sobre a ação segundo o funcionário não foi o prefeito vamos botar na tela está pronto? coloca na tela bom dia povo Zulmeduna aqui eu vim explicar aqui porquê dessa afastamento desse guia afastar esse guia não em toda localidade foi só em algumas localidades como essa estava juntando água e então estava causando ia causar um acidente e antes de causar um acidente eu por minha decisão o prefeito não autorizou mas eu vi o pessoal pedindo a mim e acabei fazendo por minha conta mas acredito eu que eu fiz para o bem do povo de São Beto Único quem tem carro sabe que água planagem causa muito acidente então aqui não causa aqui não desficou nada de pista a guia vem para aqui e a pista é aqui não vai causar acidente nenhum entendeu? e aqui do outro lado também fiz mas só na localidade não não vai projeitar a pista de jeito nenhum a pista está intacta não quebrou a pista só empurrei ou a guia aqui existe uma manilha aqui que tem uma boeira conhecida como a que é uma boeira e a água ela vem cai aqui e entra dentro da boeira e atravessa a pista não vai atravessar por cima da pista de jeito nenhum então é isso aí meu povo esclarecei isso aí porque deu polêmico isso aí e eu peço desculpa para vocês se eu acho que eu fiz para ajudar e algumas pessoas não gostaram então nem Deus agradeceu a todo mundo então obrigado aí e tenham um bom dia bora lá Motinha olha só vamos comentando aqui os comentários do pessoal enquanto Motinha entra aqui pronto pode ir ok pronto ó então veja aqui a gente passa os dois lados né nós somos convidados pelos vereadores para mostrar a situação da guia a guia é tipo meu filho que tem na pista né aí a água da chuva ela corre pelo lado e no em cada x metros tem uma uma valazinha para a água correr segundo esse cidadão né que gravou o vídeo que eu gosto muito inclusive é uma pessoa que eu admiro né é maquinista esqueci só o nome dele ele disse que foi ele né que tentou fazer ajudar porque a água fica em cima né segundo eu não acredito porque ele é uma pessoa alguém deve ter mandado né ele fazer isso né mas ele já se desculpou disse que não foi maldade que tentou ajudar né e que pede desculpas se alguém é não gostou parabéns a ele né ele teve coragem de ir lá e dizer não eu foi o erro foi meu estou aqui pedindo desculpas teve coragem o maquinista aqui eu não sei o nome dele esqueci o nome dele parabéns a ele agora eu não posso parabenizar o município né prefeito o senhor tem que ir pega essa máquina bota na estrada prefeito tanta estrada pra fazer olha a serra do tamanduá tá horrível tá certo os sítios a estrada do gama a estrada do açude novo a estrada do milho branco a estrada da batalha a estrada de fazenda nova da velhana né a estrada do sodré a estrada de empoeira a estrada do salgado a estrada da jurubeba toda estrada pra fazer do sítio feijão a estrada do sítio feijão a estrada do sítio calunga a estrada do gama a estrada do riachão do gama a estrada do vasco tudo estrada pra fazer aí vocês prefeito tô dizendo o prefeito que é o responsável é o chefe né bota o pessoal pra fazer pra não acontecer isso mas tem aquela história manda quem pode obedece quem tem juízo Rizanjo Espina traz a opinião do povo bora lá motinho olha só já é uma era disso assim eu pago aluguel ainda sobre as cestas e alimentação eu pago aluguel papel de luz de 280 não tenho condição e não pego minha feira o Cláudio Melo diz assim motinha vai fazer uma reportagem no hospital de campanha que não saiu é uma pergunta do Cláudio Melo a Daniel Daral diz assim eu também não recebo essa cesta a Levi Sor diz assim mas esse cartão não tá servindo mais não porque minha filha também tem esse cartão mas não caiu mais dinheiro nele porque as aulas voltou né motinha esse ano esse cartão da rede estadual era do ano passado né o Paulo Sintra diz assim boa tarde motinho eu estou dando glória a Deus pois esse ano muitos vereadores estão trabalhando pela cidade precisou de uma nova gestão para começar a ver os problemas que realmente surgiu do nada ninguém fazia pergunta na gestão passada ninguém pergunta aos antigos servidores sobre o seu dinheiro que confiscaram segundo o Paulo Sintra a Dayel Lima diz assim o maquinista é do 40 só pode nossa meu Deus a Jana Maiara colocando uns carinhas aqui triste e a Nadete Andrade diz assim não quero julgar ninguém não não quero julgar ninguém mas cada um tem sua opinião e eu tenho a minha porque eu não falo só por mim mas por várias famílias carentes que eu a Dayel Lima também está colocando um coraçãozinho aqui motinha pois é minha gente a gente estourou o horário né eu vou ficando por aqui amanhã eu trago mais informações trago requerimento dos vereadores professor Diogo que requeriu o esgoto lá da Rua da Vara Newton Ivan Nildo Sid Clay Cícero Padre Fera todos os vereadores trago mais informação muito obrigado pelo carinho fique com Deus que o bom Jesus nos abençoe até amanhã em nome do Pai Filho e do Espírito Santo tchau os polpas produz polpas de frutas 100% naturais sem conservantes e sem corantes as polpas da Campos Polpas são produzidas com frutas de excelente procedência e preparadas com a máxima higiene e rigoroso controle de qualidade para preservar o sabor da fruta e as substâncias que trazem benefícios a saúde tudo feito com cuidado para você levar para sua casa o que as frutas tem de melhor polpas de goiaba manga umbu acerola abacaxi maracujá graviola uva suco verde detox e muito mais você encontra na Campos Polpas na P.E. 180 quilômetro 27 ou no frigorífico Ipojuca fale com Edilene pelo telefone 8199611 6265 e faça seu pedido que a partir de 2 quilos a Campos Polpas faz entrega em domicílio no conforto de seu lar Campos Polpas sabor e saúde em sua mesa a granja a costa é uma empresa são betense que iniciou suas atividades nos anos 80 e desde então tem como missão produzir ovos da mais alta qualidade garantindo assim a satisfação de seus clientes atualmente os ovos produzidos pela granja a costa são comercializados em diversas regiões do Brasil entre elas está o estado de Pernambuco Paraíba Ceará Alagoas e Alagoas Granja Acosta há três décadas produzindo ovos de qualidade gerando empregos e contribuindo com a economia de São Bento do Una distribuidora de ovos flor de leis vendas de ovos atacado e varejo a distribuidora de ovos flor de leis é uma empresa 100% são betense que trabalha com venda de ovos no varejo e atacado em Maceió e região a flor de leis também trabalha na venda de ovos de codorna a empresa tem uma produção própria de ovos de codorna que são comercializados em São Bento do Una e na capital Alagoana a distribuidora de ovos flor de leis está localizada na avenida Fernandes Luna número seis mil quinhentos e trinta um em Maceió Alagoas venda de ovos atacado e varejo falar com Lisane Vilela e vendas de ovos de codorna falar com Levi Farias telefones oitenta e dois trinta e um oitenta e cinco sessenta e um vinte e oito ou pelo zap nove noventa e seis setenta e três quarenta e seis sessenta e quatro Florelês produtos de qualidade há vinte e um anos São Bento do Una ganhava o posto pit stop PS sete oitenta trevo São Bento Lagedo nossos produtos são testados e aprovados gasolina etanol diesel S10 e lubrificantes e todo final de ano realizamos para os nossos clientes e amigos o tradicional festival de prêmios e o atendimento é de excelência sabe por que? cuidamos muito bem de você e do seu automóvel e vamos contar mais uma vez com a sua parceria e confiança posto pit stop há 21 anos o pit stop do seu carro em São Bento do Una e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Moto Peças mais barato Temos a peça de alta qualidade e maior durabilidade Então precisou de peças das melhores marcas e serviços de qualidade? Não perca mais tempo Venha para Moto Peças mais barato Só que temos a melhor qualidade pelo menor preço da cidade É isso mesmo Toda linha de peças, pneus, lubrificantes e capacetes com preço que você nunca viu Na Moto Peças mais barato Temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados em todos os serviços para sua moto Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Estamos na rua Milton Paiva, número 20B Próxima padaria de Dona Lídia Telefone 819-9870-0745 Moto Peças mais barato Frigorífico e Pojuca O frigorífico das grandes promoções e dos melhores preços sempre Onde você encontra produtos de primeira qualidade E a maior variedade da cidade Em carnes e laticínios Frango Coxa Sobrecoxa Coxa com sobrecoxa Azinha Coxinha Peito Filé de peito Moela Fígado Coração Codorna Ovos de codorna Ovos de galinha Galinha matriz Galinha pepino E uma diversidade de cervejas Refrigerantes Iogurtes Danones Coalhadas Queijo de coalho E queijo de manteiga Façam uma visita E comprovam o que estamos divulgando Qualidade de primeira Ótimo atendimento E é claro Os melhores preços da cidade Você já sabe Você encontra No Frigo Livro Ipojuca Bem pertinho de você No centro da cidade Na rua Milton Paiva Por trás Do Banco do Brasil Farmácia Droga Vida Preços Inferdíveis O lugar certo Para você encontrar Medicamentos De confiança Pelos melhores preços Da cidade É na Farmácia Droga Vida Afinal de contas Quando a saúde Está em jogo É importante Comprar Com confiança A Droga Vida A Droga Vida Fica localizada Em dois endereços Para melhor Lhe atender Na Praça Historiador Adalberto Paiva Vizinho Alotérica E na Avenida Manoel Cândido Vizinho A Rodoviária No centro De São Bento Do Una A Droga Vida Faz entrega Em domicílio Ligue Oitenta e um Nove noventa e sete Cinquenta e seis Zero zero doze Faça seu pedido E receba A medicação No conforto Da sua casa Organização Marcelo Macedo E família Chegou a hora De você renovar Os móveis Do seu quarto Na GS Móveis A GS Móveis Tem super novidades Em roupeiros Camas Cômodas E tudo com Aquele precinho Que você já conhece Não dá pra perder Ninguém sai Sem comprar Na GS Móveis Corra e aproveite Você também A GS Móveis Oferece entrega E montagem grátis Em Belo Jardim São Bento Do Una E Capoeiras GS Móveis Levando conforto Para o seu lar Confecções Confecções Em geral Calçados Chuteiras Material esportivo Material esportivo Bonéis Perfumaria E acessórios Para você Que tem Bom gosto Com melhor preço A vista Ou a prazo É só na lojinha Do Darinta Confecções Em Darinta Confecções Você vai Economizar Sem abrir mão Da qualidade Sim Porque Darinta Está sempre Com seu estoque Atualizado Oferecendo Aos seus clientes Produtos de qualidade Pelo menor preço Pelo menor preço Da cidade Organização Darinta Ilucineide Estúdio Silvio César Locutor Gravações de vinhetas E chamadas Para o comércio Vendas de produtos Divulgações De eventos Notas De utilidade Pública Mensagens Para aniversários E qualquer ocasião Tudo feito Com qualidade E experiência Comprovada Desde Mil novecentos E oitenta E oito Preços populares E um ótimo Atendimento Todos os dias Na travessa João Valença Número oitenta Loteamento Gil do Valença Após A Academia De Mimi E Pajeú Do Clório Estúdio Silvio César Locutor